Sejam bem-vindos a esta casa, Casa do Povo. A número regimental declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. Obrigada. ...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a APA aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a cobrança das altas tarifas de coleta e tratamento de esgoto praticadas no município de Birité, conforme pauta da audiência pública realizada em 8 de novembro de 2019 na Câmara Municipal. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sérgio Neves Pacheco, senhor superintendente da Unidade de Negócios Metropolitanos da Copasa. Gilberto Gouveia, Vitoriano da Copasa. Marcelo Barbosa, representando o PROCON. Marina Bicalho Lima, assessora jurídica do PROCON da Assembleia. Doutor Flávio Silva Júnior, promotor de Ibirité. Vereador Daniel Belmiro, presidente da Câmara Municipal de Ibirité. Gostavo. Senão todos? A Mauri da Mata, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais. Henrique Barcelos, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Resgoto Sanitário de Minas Gerais. Cristiano Braga Antunes, diretor de Operação Sul e diretor de Operacional Metropolitana, da Copasa. Gilberto Gouveia Vitoriano, também da Copasa. Gostaria também de convidar os vereadores Ulisses Pedraza, Alain da Música, Daniel Sérgio, Chico Canoas, Beto Alegria e Dimas Ramos. Obrigada. Gostaria de perguntar alguns presentes se tem alguém representando a Prefeitura de Ibirité, porque o prefeito foi convidado, a Prefeitura foi convidada. Lamentamos profundamente o não comparecimento da Prefeitura. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês, agradecer e dar boas-vindas ao povo de Ibirité, aos moradores de Ibirité. É muito bom receber vocês nesta casa, que esta casa é de vocês, é a casa do povo. Gostaria, em nome do nosso presidente Daniel Belmiro, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar, em nome do doutor Gustavo, do doutor Flávio Silva, promotor de justiça, toda a mesa aqui presente. Gostaria de parabenizar, gente, primeiro a vocês como liderança, aos vereadores de Ibirité, que se encontram, eu falo, preocupados com o cidadão, com o que está acontecendo em Ibirité, que está sendo lesado, que está sofrendo com os altos preços cobrados pela Copasa. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, os desafios ainda são maiores. Importante estarmos todos aqui unidos pelo mesmo objetivo, independente de questões partidárias. É muito importante deixarmos claro que nós não somos contra a Copasa. Nós queremos é que a Copasa avance. Nós somos contra os preços altos, exorbitantes, que a Copasa cobra do povo. Pela falta de transparência, que não existe. Pela precariedade dos serviços precários. Temos certeza... Gostaria, nesse momento, de convidar também aqui, a sentar à mesa, o vereador Laércio Dias e o vereador Coelho. Sabemos que a Copasa foi usada por governos anteriores indevidamente, por questões politiqueiras. Mas hoje a Copasa encontra-se com as suas contas desequilibradas. E nós temos que ser justos. Hoje nós temos um governo sério. O governo Zema é um governo sério, é um governo responsável. E, nesse momento, eu tenho que ser justo com vocês. Eu me sinto hoje um novo tempo na Copasa. Mas nós hoje sabemos que, como as contas da Copasa encontram-se equilibradas, Geraldo, elas estão dando muito lucro. O lucro da Copasa exorbitante. Vocês pensam hoje, gente, nós temos que pensar, hoje a Copasa tem ação na Bolsa de Valores, com preço alto, valorizado. Mas nada justifica os preços cobrados pela Copasa. O povo não aguenta. Questionar tarifas também não é nada demais, não. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos aqui fazendo o nosso direito de exercer a cidadania. Hoje, em Birité, sabemos sim, temos consciência, que nós temos a ETE, uma estação de tratamento de esgoto, a mais moderna da América Latina, mas não justifica os preços gritantes que estão sendo cobrados. Neste ano, nós tivemos várias cobranças de bairros novos em Birité, valores que estão vindo exorbitantes na conta. O povo está reclamando, reclamando da falta de transparência da Copasa, da cobrança antecipada, sem terminar a obra. Falta comunicação. Cobranças de um serviço, muitas vezes, sem ter esse serviço. O povo está reclamando, que muitas vezes vem reclamando da Copasa, elevatórias entupidas, como nós temos a do bairro Cascata e do bairro Canaã, Canoas. E a Copasa não nos dá retorno. Hoje, infelizmente, a Copasa é a maior poluidora do meio ambiente de Birité. É importante, gente, deixarmos claro. Eu falo que é ironia. Eu não sei se é ironia ou se é uma falta de respeito com o povo de Birité. Olha, tem bairros em Birité, como Águia Dourada, que só recebem água no período da noite. Já levamos isso ao Ministério Público e várias vezes à Copasa. Mas o Birité fornece água para Belo Horizonte. Olha que ironia essa do destino. Nós ajudamos a cidade de Belo Horizonte fornecendo água e em Birité faltando água para os moradores. Não podemos esquecer, gente, além do atendimento precário da empreiteira, que presta serviços à nossa cidade, obras abandonadas. Temos como exemplo a obra da Cachoeira da Avenida Sanitária com a Avenida Madureira, no bairro Washington Pires. Mais de 80% da obra concluída. Um desperdício de dinheiro público. Levamos já este assunto também ao Ministério Público. Estão aqui as fotos para todos vermos. E o risco para os moradores da região. Isso é caso sério. É um caso que nós não podemos aceitar. Quando eu mencionei aqui, gente, as interceptoras entupidas, ocasionando o derramamento do material na lagoa, olha que absurdo, que coisa horrorosa. Mas aqui também eu vou falar uma coisa para vocês. Cadê a prefeitura para estar lá fiscalizando junto? Porque nós não podemos esquecer. Serviço de água e de esgoto é um serviço municipal e merece ser acompanhado pela prefeitura. Olhem no bairro Cascata. A situação que se encontra é triste. Eu quero pedir aqui a nossa assessoria que passe as fotos para o promotor, para os representantes da Copasa, do Procon, da Arçai. Inclusive, vou pedir a assessoria que me entregasse aqui as contas que nós recebemos, que o nosso gabinete recebemos. Queria que o Procon analisasse isso juntamente. Olhem para vocês verem. O bairro Canaã, por exemplo. A Copasa fala, nós vamos escutar daqui a pouco a Copasa, que comunicou o aumento em agosto e setembro. Não sei se comunicou, porque os moradores reclamam que não receberam esse comunicado. Mas, olha, a conta também foi cobrada antes da comunicação. Então, eu quero passar aqui as mãos do Procon para que serem analisadas. Bairro Jardim das Rosas, que também não existe tratamento. Conta cobrada indevidamente. Bairro Los Angeles. Mesma situação, gente. Cobrada injustamente. Desde agosto, os moradores recebem. E a obra também não está acabada. Bairro Parque Elizabeth. Várias contas também. A mesma situação. Quero passar essas contas ao representante do Procon, que sejam analisadas. Eu acho que é questão de respeito com os moradores de Ibirité. O que nós queremos é respeito. É importante deixarmos claro aqui também que a Copasa não cobra apenas pela água. Ela cobra pelo ar também. E esse preço acaba influenciando o preço final do esgoto, que acaba sendo muito maior. Será que é justo? Eu acho que nós estamos pagando gato por lebre. Eu gostaria hoje também relembrar a Copasa. Centro de Ibirité. No centro. Perto da Gruta de Ibirité. Há menos de mil metros, gente. Do Fórum de Ibirité. Uma obra parada por causa de 700 metros de rede. ser no esgoto julgado ao rio. Um mau cheiro terrível para os moradores. Que ele é um absurdo. Nós não podemos continuar aceitando isso. É importante que hoje a Arçai, que está aqui presente, esclarecer alguns pontos. Como é feita essa composição tarifária para chegar ao preço final. Se ele ser medido o esgoto. Gostaria de chamar aqui o vice-prefeito de Ibirité, doutor Paulo Telles, para participar aqui da mesa. Sobre a questão da tarifa social. Quantos em Ibirité são atendidos? Quais os critérios para serem atendidos? Como as pessoas podem fazer para serem atendidas nesse critério da tarifa social? É importante termos a prefeitura sempre por perto, fiscalizando. Que a Copasa precisa, sim, e tem que prestar contas ao município. O povo precisa saber. Tudo deve ser compartilhado. Tudo deve ser esclarecido. Agora vamos continuar a audiência. Vou começar agora, passar agora já para os nossos convidados. Estou sugerindo, e gostaria de sugerir aos convidados que a Copasa e o Arçal, e a Arçai, façam por último. Doutor, tudo bem. Doutor Ministério Público, quer falar por último? Gostaria de registrar aqui a presença do senhor Francisco Marques, coordenador do PROCON também, de Ibirité. Passo a palavra ao presidente da Câmara de Municipal de Ibirité, Daniel Belmiro. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui, em nome da deputada Ione Pinheiro, cumprimentar os membros da mesa, autoridades aqui, presentes na mesa, aos nobres colegas vereadores que aqui estão, presentes, e ao vice-prefeito Dr. Paulo Telles, representando a Prefeitura de Ibirité. Agradecer ao Ione por essa audiência pública e, antes que eu me esqueça, eu gostaria também que, se pudesse, a gente está marcando essa audiência pública também na Câmara Municipal de Ibirité, porque a gente sabe que pode ser transferido para Ibirité, porque tem muita gente que não teve oportunidade de vir aqui hoje porque está trabalhando nesse horário. A gente transferirá para um horário à noite e dar mais oportunidade para os moradores de Ibirité estarem expondo as suas demandas, as suas reclamações. Eu acho que é válido, é importante, temos muito representante de Ibirité, mas eu acho que, à noite, vai nos ajudar muito. E eu tenho certeza que, quanto à sua pessoa, à sua preocupação, eu tenho certeza que vocês vão nos atender. Eu acho que seria o caso até de pedir emprestado, seria o caso de pedir emprestado o nosso teatro lá, por exemplo, e a gente transferir para lá, porque a gente fez a reunião para quem participou na Câmara, viu que teve mais, aproximadamente, 400 pessoas, e não teve divulgação muito, para você ver como é que está a revolta das pessoas. Então, gostaria de deixar esse pedido para você aqui, eu tenho certeza que você vai nos atender. Eu vou falar aqui da Ete, gente, a gente, todo mundo sabe que a Ete aí, sem tratamento, de esgoto, considerado, entre aspas, uma das melhores, era para ser, na verdade. Mas, ela tem nos trazido, na verdade, e é vergonha, porque ela está em Ibirité hoje, nós temos uma lagoa lá que podia estar sendo usada hoje como turismo, podia estarmos arregadando dinheiro hoje, e hoje é motivo de chacota, você sabe perfeitamente disso, que é uma lagoa poluída e que, pelo jeito, não vai despoluir tão cedo. O que justifica a gente gastar, acho que me parece, mais de 200 milhões na Ete, e, até agora, a gente não teve, os moradores não teve oportunidade de aproveitar em nada a lagoa. Então, vamos começar por aí, a gente tem que rever isso. Outra coisa é, nós não temos 100% de tratamento de esgoto, tem de Ibirité hoje. Hoje, há a sensação, hoje, de que tem tratamento de esgoto. Só que, na verdade, a Copaz está colhendo esgoto nas ruas e jogando nas costas dos bairros. Todo mundo sabe disso. É só você ir na costa de qualquer bairro, eu digo Bela Vista, Palmares, qualquer lugar, que você vai ver a rede de esgoto a céu aberto. Então, não está tendo esse tratamento, está indo direto para a lagoa. Então, como que a gente pode estar pagando 100% de tratamento de esgoto sem que a gente não tem 50% ou 30% de esgoto hoje tratado dentro de Ibirité? Então, nós não podemos pagar uma conta daquilo que a gente não tem. Então, eu acho que é mais o direito do consumidor. Cadê o direito do consumidor nisso aí? Se você não tem aquilo que eles estão cobrando. Se tem 30%, que seja pago 30% do esgoto. Hoje, nós temos aí, dentro da Copaz, todo mundo sabe, altíssimo salário do nosso Estado hoje, que é a gente ganhando 30, 40, 50 mil reais. A comunidade vai continuar pagando esse salário até quando hoje? Então, a gente tem que repensar se o governo está aí, está aí, querendo fazer essa parceria, está querendo olhar para a comunidade. Vamos diminuir o salário, vamos ajudar a comunidade, diminuindo também as nossas contas de água. eu faço parte de um grupo de parlamentares que representam mais de 36 cidades hoje e todas elas revoltadas com a Copaz. A Copaz é importante? É importante. Mas tem que cobrar água no preço justo, tem que cobrar o tratamento de rede de esgoto no preço justo. É aquilo que você falou, a Copaz é parceira? É parceira. Nós precisamos da Copaz? Precisamos. Entendeu? Mas o que é? Tem que ser preço justo hoje. A gente está vendo aí o desemprego que tem, tem gente que como é que vai fazer, não tem como a gente pagar a conta de água hoje, a conta de luz, a conta de água, a conta de esgoto, hoje não tem como. Então, aí a gente vem agradecer mais uma vez o esforço de vocês, junto com a Câmara Municipal, que estão vindo à comunidade, porque nós somos funcionários do povo. Querendo ou não, nós estamos aqui representando o povo. Então, é justo que a gente leva a voz deles em quatro cantos da nossa Minas Gerais, se é preciso. O importante é chegar no final e a gente tentar conseguir ajudar essas pessoas que têm sofrido pagando altas e altas taxas. Aí a gente, você já falou, como conhece Birité dos quatro cantos, fica até difícil falar, porque em outro praticamente falou de todos os lugares aqui. Eu vou só reforçar aqui em termos da parte alta, por exemplo, que eu cobro muito, você sabe disso, a falta de água esses dias lá é constante. Tivemos uma obra lá há pouco tempo, mas que não resolveu. Está faltando água lá. A semana retrasada estava faltando água. Você sabe, domingo lá, nossa Palmares, Durval, a região alta que a gente fala. Ou seja, em Birité em todos os cantos. E aí não justifica a gente ver lá, briga para não ter merenadora, para preservar a água, mas, em contrapartida, a gente não tem o apoio da Copasa. Então, não justifica também a gente ficar aí batalhando uma coisa sem a Copasa também, em contrapartida, estar ajudando os moradores aqui. Nós temos a lei lá de umido do de ar. A gente estava por ano, porque a gente tinha o pessoal pedindo, e já existe a lei em Birité, mas não se cumpre. E a gente está vendo também o que pode ser feito para começar a cumprir, que é o que você falou também. Tem filmado, não sei se chegou para você, tem gente filmando lá o barulho, gente, de ar, chegando o ar na caixa d'água e marcando como se fosse água, o relógio rodando. E a pessoa fez questão de filmar. Como é que a gente vai fazer com isso? A pessoa está pagando mais uma vez, está sendo penalizada mais uma vez por aquilo que não existe no nosso município. E aí eu achava que devia pôr o medidor de ar em todos os lugares, tinha que ser obrigado a pôr. A gente também está tentando ver o que é que faz, porque, infelizmente, a vontade da gente, a vontade do povo é uma, mas sempre a gente barra em alguns repercílios. E é por isso que a gente trouxe para a Assembleia, porque a gente sabe que a Assembleia, o poder dela é bem maior e é onde que tem condições de nos ajudar em Birité. Eu tenho certeza que através da Iona a gente vai conseguir avançar em muita coisa, muita coisa mesmo em Birité. E aí também eu sou contra aquela taxa de 98, 97% do esgoto. Por que eu sou contra? Se fala tanto em aproveitar a água, gente, tem várias e várias casas que aproveitam a água, por exemplo, lavam a roupa, aproveitam para dar uma descarga, aproveitam para jogar uma água no jardim, peraí, aquela água não saiu na rede de esgoto. Então, como você vai cobrar a pessoa ali? Você pede a pessoa para incolomizar? A pessoa está ali fazendo um esforço, está incolomizando a água, mas, de repente, vem cobrando aquilo que ele está incolomizando, ou seja, ele está sendo penalizado mais uma vez. Ou seja, é mais um erro, é mais um direito. Eu acho que está aí, o PROCON está aí, eu acho que a gente tem que rever, tem que suspender essas taxas de Birité. Nós precisamos de tratamento, mas não justifica realmente. A partir do momento que a gente vê aquela lagoa limpa e tudo, aí vamos bater o martelo, é 30%, é 50%, é 40% do tratamento? Eu acho que é justo. Isso não precisa de 100%, porque eu acho altíssimo. Deixo aqui, mais uma vez, falando para a comunidade, que eu estou aqui, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, junto com os nobres vereadores aqui, empenhado em ajudar a comunidade de Birité. Se a gente precisar de vir aqui uma, duas vezes, se precisar de marcar outra adiência em Birité, a gente vai marcar, enquanto a gente não conseguir resolver a situação da comunidade, nós vamos estar sempre cobrando aquelas pessoas que têm capacidade para fazer. Porque quem não tem condições de fazer, a gente não vai cobrar. A gente vai cobrar em um ano, porque sabe que tem condições de fazer. Então, eu, como vereador, sabe disso, que eu continuo cobrando, eu sempre briguei para a comunidade. Eu acho que, eu tenho certeza que é isso que me dá, quando chegar nas eleições, sair de cabeça erguida e estar fazendo o meu papel na rua. No mais, por enquanto, um bom dia a todos. Obrigada, presidente. Com certeza, Daniel, estamos juntos nesta caminhada, vamos sim programar uma reunião em Birité. Enquanto essa questão do ar, gostaria de passar também para cada um de vocês aqui da mesa, que nós já entramos com um projeto de lei aqui na Assembleia, que já está tramitando, que já é comprovado, gente, já tem um estudo, 30% é realmente da conta, é referente a ar. Então, o que é Copase? Coloca válvulas para medir o que é justo ou, se não, ela abaixa a conta em 30% dela. Então, nós já estamos com esse projeto tramitando aqui na casa e estamos também pedindo que mude a tarifa do consumo residencial para o mínimo de 10 metros cúbicos para iniciar, que é justo, que é o justo com a população, que é uma forma também de abaixarmos as contas e termos um preço justo. Vou pedir à assessoria que passe uma cópia do projeto de lei para cada um de vocês, que já está tramitando aqui nesta casa. Agora, vamos continuar. Gostaria aqui de lembrar que cada convidado disporá de até três minutos para as suas explanações, para, posteriormente, darmos início aos debates. Gostaria agora de passar a palavra ao doutor Paulo Teres, vice-prefeito de Ibirité. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Segui um pouco atrasado, então, fica difícil de identificar os amigos que estão aqui nesta mesa. E cumprimento a todos, na pessoa da deputada Ione Pirreiro, e os amigos também aqui nesta parte posterior. Eu ainda estava vendo quem estava aqui, que estava ouvindo a fala do nosso presidente, Daniel Belmiro, que foi, acho, importantíssimo. e eu acho que essa questão aí na audiência pública que aconteceu lá no bairro Água Dourada, sob a direção do Cláudio Monteiro, das pessoas lá da associação, e que foi seguida pela reunião que aconteceu na Câmara, que o presidente já, a qual ele se referiu, um encontro grande, uma participação importante, um pessoal assim, todo mundo respeitoso, mas muito incisivo nas falas e das dificuldades que estão tendo para cumprir essa obrigação e com a Copasa, com o gasto e com a rede de esgoto correspondente a quase 100% do que entra de água, e tivemos lá com a presença da Copasa os representantes locais, foi um debate importantíssimo, e na época eu disse, vou ter que ser rapidinho para me conter aos três minutos, para dizer o seguinte, eu dizia que a Copasa não entrou, até usei essa expressão, mas não entrou forçando nada no município, a Copasa entrou na rede de esgoto também, mediante um contrato assinado entre a prefeitura e a Copasa, e o pessoal me olá, esses dias achou um material aqui, foi até de campanha política, foi em 2004, um papelzinho que a gente, quando ficamos sabendo desse contrato, e a gente dizia nesse papel o seguinte, como que aconteceu, a gente dizia o seguinte, que a prefeitura municipal em 25 de junho de 2004, com base na lei antiga, essa lei 4.5.1 de 74, assinou o contrato entregando a rede de esgoto. E eu era presidente, fui prefeito lá por duas vezes e todo o tempo a gente tinha um contato muito grande com a Copasa, e o último presidente da Copasa com quem eu tive contato foi o Rui Laje, e ele insistia em assumir a rede de esgoto de Birité. Só que Birité tinha, e nessa época desse contrato, já tinha uma rede de esgoto de mais de 230 quilômetros de rede de esgoto, feito todo com o recurso do município. Está certo? Eram parcerias de todo jeito. Ou era a comunidade que tentava hora com a mão de obra, hora com o material e a prefeitura e teve um tal Procege, foi um programa de saneamento e geração de emprego do governo federal, e foi uma parcela grande de recursos que nós obtivemos lá para fazer. na época foi mais de, sei lá, uns 150, 180 quilômetros de rede de esgoto que fizemos naquela época. E dinheiro do governo federal, conquista do município e dinheiro da própria população. E aí, está aqui assim, são mais de 230 quilômetros de rede de esgoto, pagos com dinheiro público, muitos quilômetros pagos com dinheiro da própria comunidade, como eu disse antes. E o acesso foi feito sem a gente, sem a sociedade, sem os vereadores, sem a Câmara, acompanhar e participar, mas foi assinado. E o contrato, então, estabeleceu um cronograma lá, está certo, que começava com cinco meses da prefeitura subvencionando a conta que já ia até aumento, mas a prefeitura assumiu isso durante cinco meses e, a partir de 2005, então, já foi todo o esquema que foi acertado. E aí, quer dizer, entrou, está lá por um acerto do município. Então, a gente sabe que foi a prefeitura que assumiu esse ônus pesado para o município. Quer dizer, antigamente lá, o pessoal pagava uma taxa de esgoto anual junto com a IPTU e, de repente, hoje está pagando quase 100% da taxa de água, que já é pesada para a população e, principalmente, na época dessa de crise econômica do país, está essa confusão e a população está queimada no golpe mesmo. E aí, eu acho que essas audiências e os deputados e a deputada Ion Piero que indicou essa audiência pública, acho que aqui a gente precisa de ver isso, de ver com a Copasa, com o governo do Estado, um jeito de rever esse contrato. Está certo? porque está assinado legalmente e ninguém está fazendo nada ilegal. Está certo? E foi nós que entregamos a Copasa. Nós que eu falo é o município, nós todos, moradores, com a prefeitura e o prefeito na época, está certo? E entregamos para a Copasa essa questão dessa concessão para explorar a rede de esgoto. Então, no papel aqui até, a gente chama a atenção para o seguinte, que é uma coisa que a gente achava que podia ser feita. Está certo? Quer dizer, aqui dizia o seguinte, a divulgação do contrato é importante para a sociedade tomar conhecimento e está sendo feita agora ainda. A suspensão da concessão que é prejudicial a todos. A construção de rede de esgoto para 100% da população, a cobrança de taxas compatíveis com a condição financeira da população e a busca de meios e recursos governamentais para implantar o tratamento do esgoto e promover a despolição dos corpos de rios, evitando onerar ainda mais a população com recurso público sem aumentar as despesas da população. Porque, na verdade, a estação de tratamento de esgoto... Para concluir, por favor. Só concluir? Então, está. Sete minutos. A construção que está acontecendo lá da estação de tratamento, que eu não sei o custo, mas ela está sendo feita com a taxa de esgoto que a população está pagando. Agora, se dá para pagar tudo, isso aí eu não sei, mas a população está pagando. Então, poderia muito bem fazer isso sem fazer a concessão para a Copasa. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Vou passar a palavra ao ex-prefeito Laércio Dias, atual vereador de Brité. Vou solicitar, gente, três minutos. senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento a deputada Ione Pinheiro, na qual cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar os vereadores de Brité, o presidente da Câmara e o vice-prefeito de Brité, doutor Paulo Teiras. A Copasa, gente, falar da Copasa, bater na Copasa é muito fácil. Mas também a Copasa, naquela época que foi assinado o contrato, foi muito importante para a Ibirité. Porque a Copasa, ela melhorou a nossa cidade. É lógico que os prefeitos que passaram por lá também trabalharam, melhoraram a nossa cidade. Agora, eu gostaria de mostrar uma coisa para a Copasa, que em Deus de 2009 a obra está parada, que é a Avenida Madureira. Aqui, gente, é importante. é a Cachoeira. Em Deus de 2009, quando eu fui prefeito, a gente vem cobrando a Copasa. Nós estamos em 2019. Então, o tempo está passando e a Copasa não tomou providência. Sem falar nisso aqui, são várias obras que a gente pode falar. Lá no Lago Azul, está aqui, a rede entupida. Obra inacabada no sistema de interrupção no bairro Parque Elizabeth. Está aqui, para todo mundo ver. Parada. Obra inacabada no sistema de interrupção de esgoto da Vila Ideal. No meu mandato também, a gente começou a mexer lá e pararam, não fizeram mais. A Ione está de parabéns, que ela ilustrou muito bem essas obras. E outra coisa, gente, a Copasa faz obra, mas também quebra. Ela abre buraco para fazer resgoto, para fazer ligação de água e demora tempo para poder consertar. A Copasa tem que ser mais ágil, mais inteligente. Se a Copasa é um grande órgão, ela também tem que ser especialista em tapar buraco de imediatamente. E quando tapa ainda, tem que refazer de novo porque o buraco está vazando. A água não... É verdade ou é mentira que eu estou falando. Então, são coisas que a Copasa, ela tem que ter um órgão lá dentro para fiscalizar. O desperdício de água hoje na nossa cidade, como a gente está reclamando de falta d'água, é muito grande. A gente observa em grandes países, no Japão, a perda de água é muito pouca. Por quê? Tem especialista para isso. Tem um vazamento de água e imediatamente o pessoal está indo lá tapar o buraco, ver o que é que aconteceu. A Copasa também tinha que ser assim. Se está faltando água, por exemplo, no bairro Novo Horizonte, no bairro Monseru Horta, no Marilândia, no Morada Serra, no Águia Dourada, no Parque Elizabeth, são vários bairros na parte alta de Ibirteca que falta água. E quem que é o culpado? Nem nós, não, nem moradores, não. É a Copasa. A Copasa que é obrigada a levar água lá. Por que ela não está levando? De quem que é a responsabilidade? É da Copasa. O que tem que fazer? Resolveu o problema para o município de Ibirteca, ué? Então, eu queria agradecer a todos, mostrar a minha indignidade com a Copasa e saber que a Copasa também já fez muito para o Ibirteca e continuou fazendo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Laércio Dias. Gostaria de passar a palavra ao vereador Alain da Música. Bom dia a todos. A pessoa da deputada Eone Pinheiro, eu cumprimento a todos devido ao nosso tempo curto. Gostaria de cumprimentar a todos, a cada um aqui com carinho. Mas eu vou deixar aqui, gostaria que o vereador Ulisses passasse para chegar nos responsáveis da Copasa e da Arçai. Algumas perguntas, porque só o que eu acho e o que eu penso não é, gente. Não vai adiantar nada aqui. O que nós precisamos aqui são de respostas e soluções para o povo de Ibirteca. E eu começo com a primeira pergunta aqui. Partindo do princípio de que a Copasa administra os recursos financeiros oriundos dos pagamentos das contas de água desde 1977, por que as regiões como Grota do Jardim das Rosas, a parte alta do Duval de Barros e outros pontos da cidade ainda sofrem com a falta de abastecimento de água? A fonte está na concessão do contrato do município de Ibirteca da Copasa, a Lei Municipal 539 de 1977 e a Lei Municipal 1210 de 1992. Segunda pergunta, qual o critério utilizado para a elaboração das tarifas dos usuários da cidade de Ibirteca no serviço de água e de esgoto? O que pode ser feito para ter uma revisão das taxas tendo em vista que a população não está satisfeita com a entrega dos serviços por parte da Copasa? A terceira pergunta, uma vez que não se tem o tratamento de esgoto nos bairros Canoas, Canaã e Lago Azul, pois o esgoto é lançado na Lagoa da Petrobras, o que pode caracterizar um crime ambiental? Por que é cobrado a taxa de 97,4% desses moradores? Vale ressaltar que é vedado, não se pode lançar águas de chuva na rede de esgoto. Fonte é o decreto estadual 33,611, artigo 24, de 1922, e o decreto estadual 32,809, artigo 11, de 1992. E, para finalizar, elaborar projeto adequado para implantar de acordo com o prévio neste lei o sistema municipal de agosto. No bairro Canoas, Canaã, Lago Azul e São Pedro, não há recolhimento de águas pluviais, ou seja, as águas das chuvas, e as mesmas são lançadas na rede de esgoto e, por sua vez, na Lagoa da Petrobras. Qual a previsão da instalação das redes pluviais separadas das redes de esgoto? Lembrando que isso não é uma responsabilidade somente dessas duas empresas das quais foi citado. Como disse bem a deputada Eone Pinheiro, a Prefeitura Municipal de Birité também, ela tem que abraçar e fazer a sua parte em parceria. Nós temos que, como a gente tem sempre falado, deixar de colocar somente as responsabilidades no outro, cada um assumir a sua responsabilidade para que possamos ter uma cidade mais organizada e planejada. A gente conta aí com essas respostas e ações mais conscientes para a nossa cidade de Birité, que necessita, com certeza, de socorro, porque realmente o povo não aguenta mais a falta de água e as cobranças exorbitantes. No mais, agradeço a todos vocês. Obrigada, vereador. Gostaria de passar a palavra ao vereador Coelho. Em nome da deputada Ione Pinheiro, eu cumprimento a todos os colegas meus vereadores, a população de Birité aqui, que aclama resolver os problemas que a Copasa vem, o transtorno que vem causado a Ibirité. Pedir a Ione Pinheiro, parabenizar a Ione Pinheiro também, pelo, pela audiência pública que está sendo realizada aqui na Assembleia, para estar solucionando esses problemas de Birité e também, Ione, intervir junto ao governo do Estado nessa taxa, nessa coleta de esgoto, que está sendo muito abusiva. Por exemplo, a água de Birité hoje, ela é uma das águas mais puras, mais limpas da região metropolitana. E aí, em Birité, hoje, poucas pessoas que usam essa água no centro mesmo não usam dela, porque ela vem toda para Belo Horizonte. E, sem contar que no centro de Birité falta água lá no bairro Novo Horizonte. O povo conclama a água lá todo fim de semana que falta água lá no Novo Horizonte. Esgoto. Está a sal aberto lá na Rua Ferros. Tem as fotos ali, eu queria até passar para o Gilberto, que está representando a Copasa lá em Birité. E, sem contar a qualidade de serviço prestada dentro do município da Copasa é péssimo. péssimo dos péssimos. Estou falando com propriedade que conheço os quatro cantos de Birité. Oi, Ione, muito obrigado pela audiência e obrigado a todos. Obrigada, vereador. Gostaria de passar a palavra ao vereador Beto Alegria. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Ione Pinheiro e a parabenizo por essa audiência e por estar em defesa de todos aí, não só da nossa cidade, mas de todo o Estado. ao presidente da Câmara, Daniel Belmiro. Em nome dele, eu cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento doutor Paulo, vice-prefeito da nossa cidade. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo promotor Flávio Silva, que está lá fazendo um trabalho na nossa cidade, a todos os representantes aí da Copasa, a todas as autoridades presentes, cumprimento a todos os líderes comunitários que estão aqui hoje, defendendo as pessoas da nossa cidade, está aí a ONG Elos de Amor através da Cátia e de todos seus voluntários aí, a Feira da Família através da Cássia, todos presentes. E a minha fala, ela é a fala do povo, é a fala da indignação, a fala de que ninguém aguenta mais pagar por um serviço que não é prestado. Então, eu sempre falo que essa questão de coleta de esgoto é importante, eu acho que a gente tem que cuidar do meio ambiente, mas foi uma das maneiras mais terríveis de penalizar as pessoas. Porque, se você hoje vai falar com o morador aqui, nós vamos coletar o seu esgoto, mas a sua conta vai dobrar. a pessoa, nesse momento de crise, de dificuldade, e sabendo que boa parte do esgoto da nossa cidade cai na lagoa, você acha que ele vai querer coletar o esgoto ou continuar lançando ele na lagoa? Sabendo que quem é responsável por coletar o esgoto, boa parte dele vai para a lagoa, as pessoas vão preferir deixar do jeito que estão. Então, eu imagino que coletar o esgoto seria uma maneira de bonificar as pessoas. A partir do momento que você começasse a ter a responsabilidade de estar coletando o seu esgoto, você seria beneficiado e não prejudicado e não penalizado. Então, infelizmente, o que ocorre hoje é isso. As pessoas são penalizadas, as contas estão dobrando. Fora a quantidade de dias que as pessoas dentro da cidade de Birité, cidade essa que abastece boa parte da região metropolitana de Belo Horizonte, falta água. Você vai lá no Bela Vista, lá na região do Cristo, Palmeiras, do Valdebarro, Cascata, Canoas, sabe? Águia Dourada, várias regiões de Birité, a parte alta lá da grota no Jardim das Rosas, gente, é lamentável as pessoas ficarem sem água. Chega final de semana, boa parte das pessoas saem para trabalhar e ficam sem água. Vocês imaginam o que é isso? Então, a gente precisa resolver todo esse problema. A gente precisa estar aqui e ter uma solução, igual falei na última audiência pública lá na cidade, lá na Câmara. Ninguém aguenta mimimi mais não, de ficar só de conversa, de tudo, as pessoas querem solução, as pessoas querem saber que, de fato, essas contas terão as taxas abaixadas e a taxa dentro da realidade das pessoas. Então, a minha fala é essa, eu parabenizo mais uma vez a deputada, a todos vocês que estão aqui, que deixaram seus afazeres para estar aqui lutando por uma Birité mais justa, uma Birité melhor. Então, vamos lutar para que essa taxa seja abaixada. Muito obrigado e parabéns, deputado. Obrigada, vereador. Gostaria de passar a palavra ao vereador Chico Canoas. Lembrando, gente, três minutos. E eu gostaria também de falar, solicitar aos interessados em fazer a luta da palavra, que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. cada inscrito disporá de até dois minutos para a sua intervenção. Palavra, vereador. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, deputada. Ao nome do presidente da Câmara, eu quero cumprimentar toda a mesa e a todos os colegas vereadores. Quero aqui saudar também o morador Cláudio, viu, Cláudio? Presidente da Associação de Moradores. Deputada, eu, em pleno século XXI, sinceramente, eu poderia ter que hoje dar parabéns para a Copasa, parabéns para as empresas de ônibus, enfim, para a Semig. Eu olho para esse povo aqui, deputada, eu olho com vergonha, porque quantos aqui largou seus afazeres, seus trabalhos, a maioria que tem criança na escola para pegar, outros para mandar para a escola, e está aqui lutando por uma causa que é, tipo assim, a meu ver, uma causa que todos os municípios, todas as prefeituras deveriam fazer. Quando vai criar uma concessão com a Copasa, não faz essa audiência que está aqui hoje. Faz do jeito que quer, juntamente com os responsáveis das empresas e os prefeitos ou as prefeituras ou as lideranças mais próximas das prefeituras. E hoje, tem que fazer audiência pública, trazer o povo de casa, largar seus afazeres, suas responsabilidades, para estar aqui hoje tentando recuperar um lago furado das prefeituras quando faz as suas concessões com as empresas. Então, eu acho isso aqui um desrespeito à nossa comunidade, um desrespeito, principalmente, à cidade de Birité e ao povo de Birité. É igual o presidente da Câmara já falou que o prefeito, o vereador lá, esse ex-prefeito, e Birité parece que hoje a Copasa está fazendo um descalço muito grande. porque eu acho que quem trabalha, seja na construção civil, seja em qualquer área, tem a sua matéria-prima e ela cuida. A matéria-prima da Copasa é prima mesmo, acho que estou até falando errado, da Copasa hoje é a água. Então, a Copasa ganha dinheiro com a água. Então, quem tem que tratar da água é a Copasa. E todos os moradores de onde quer que seja, com a cidade de todo o mundo, eles pagam por ter uma água limpa, decente, e a Copasa recebe por isso. Então, eu acho que a Copasa tem que respeitar e mandar uma água de mais qualidade e, se ela ganha dinheiro com a água, quem tem que tratar do esgoto é a Copasa, sem orelhar o povo, porque ela já tem parceria com o governo do Estado. É isso que as minhas falas. Mais uma vez, eu falo chateado com indignação. Tem muitas coisas para falar, mas, infelizmente, o que eu vou falar hoje é só isso. Quando as prefeituras vão fazer uma concessão, deveriam fazer uma audiência pública, ouvir os moradores, se vai ser bom, se vai ser ruim, para depois não trazer esse transtorno que está trazendo na cidade de Ibirité hoje. Eu peço desculpas a todos os moradores da cidade de Ibirité por estar aqui hoje, largando seus afazeres, sua responsabilidade, para estar aqui cuidando de coisas, de prefeitura e de empresa. Obrigado, gente. Obrigada, vereador. Gostaria de registrar a presença da vereadora Regina de Bambuí. Gostaria de passar e dar a palavra ao vereador Daniel Sérgio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui a todos os componentes da mesa, na presença da deputada, e cumprimentar a todos vocês, importante a participação de todos aqui. E quero, primeiramente, ressaltar aonde tudo isso começou, porque nós, por aí, já vemos a diferença que hoje o Legislativo Municipal de Birité está fazendo. Demandas como esta e outras têm chegado à nossa casa e abrimos o espaço para que realmente possamos ouvir, discutir, debater todos os assuntos. Então, presidente, Daniel Belmiro, parabenizar, eu acho que, pelo excelente trabalho que está fazendo por dar essa oportunidade de ouvir a comunidade em qualquer que seja a demanda. E por que que eu iniciei com essa fala? O vice-prefeito, doutor Paulo Telles, veio aqui e referenciou o contrato entre a Copasa e o município de Birité. se naquela oportunidade nós tivéssemos um Legislativo e um Executivo realmente comprometido com todos vocês, com a nossa população, talvez hoje, nós não estaríamos passando por isso. Agora é um novo momento e por isso estamos aqui deputada, eu entendo que nós iniciamos a ouvir a população, o clamor dessa população e agora eu passo a bola para vocês e especificamente a senhora que está, que deu início aqui ao trabalho na Assembleia, que possa realmente mobilizar os demais deputados dessa casa e que possamos mobilizar o Estado inteiro. Porque não adianta, muitos criticaram, falaram que os vereadores cruzaram os braços, mas nós não cruzamos os braços, não. Só chegou até aqui porque primeiramente passou pelo Legislativo de Ibiriter. Então, é importante que nós não deixamos só por conta de Ibiriter. A Copasa tem concessão em vários municípios do Estado. Então, é preciso que, para que realmente revertemos esses valores da taxa cobrada dentro do Estado de modo geral, é preciso que haja uma mobilização maior. Para concluir, vereador. Vou concluir. Espero, deputada, agradeço, eu acho que também nós não podemos ser omissos, agradeço, acho que, por essa oportunidade, mas eu clamo aqui, enquanto representante do povo de Ibiriter, que V. Vossa Excelência possa mobilizar os demais deputados para que realmente nós consigamos reverter toda essa situação, não só em Ibiriter, mas no Estado de Minas Gerais. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, vereador. Passa a palavra ao vereador Dimas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Daniel Belmiro, a Ione Pinheiro, meus colegas vereadores, estou vendo aqui bastante rosto conhecido lá da nossa querida Ibiriter. Mais tarde do que nunca, não é, pessoal? Eu estou no meu primeiro mandato em Ibiriter, moro no Durval de Barros, desde os meus dois anos de idade, já tem 50 anos que eu moro no mesmo local. E a gente já tomou muito banho nos córregos, já tomou água da mina, na rua da minha casa mesmo tinha uma mina que o pessoal usava para lavar roupa. E o que eu vejo que está acontecendo com Ibiriter hoje é uma sequência de erros, talvez omissão e falta de fiscalização, porque hoje nós temos um problema sério em Ibiriter, questão de esgoto, falta de água e temos hoje a Lagoa da Petrobras que aprendi a nadar lá. E hoje você pode falar que nós temos uma fossa céu aberto em Ibiriter, porque eu nem sei se pode conseguir recuperar. Só o tempo e muito empenho e muito dinheiro e interesse para recuperar. E eu posso falar com propriedade que, desde o início do nosso mandato, eu estou andando em cada bairro de Ibiriter. E, infelizmente, nós temos nossas limitações, mas vontade de fazer alguma coisa, nós tentamos. A partir do momento que você concede um serviço, faz um contrato, se ele não está cumprindo com o contrato, está atendendo o interesse da comunidade, que é o tratar esgoto, e fornecer uma água de qualidade e tratar o esgoto, esse contrato, eu acho que deveria ser revisto, trazer uma discussão para rever em que a população está pagando e não está recebendo. Infelizmente, o que tem hoje, a Copasa até tenta atender algumas demandas, eu tenho ligado sempre, sempre que é possível eles atendem. E não vou falar que é só a questão da Copasa, porque se aconteceu o que aconteceu até hoje, porque houve um erro no passado. Então, mais nada do que justo a gente procurar rever isso aí, trazer para a discussão, ver o que falhou, o que a população está sendo penalizada e reverter essa situação. Porque a questão do esgoto, a gente pagar quase 100% de esgoto, isso não é justo. A gente sabemos que a água que entra ou o ar que entra pela torneira, a caixa d'água da gente, ela não retorna para o esgoto. Então, a gente tem lá no Dorval de Barros três cachoeiras, mas, infelizmente, é cachoeira de esgoto. Nos últimos tempos, agora, nesse mandato, a gente tem cobrado, a gente tem visto a Copasa fazendo, fazendo algumas intervenções, na rua da minha casa mesmo, recentemente, que fez uma intervenção de esgoto lá, que sempre escorreu por córrego abaixo lá, mas, a gente vê ali na região do Dorval de Barros três cachoeiras, mas, a maior parte lá é esgoto. Mesmo que eles tiram o esgoto lá, precisa da conscientização da população também. Questão de esgoto, rede, água, esgoto na rede polvial. Então, é o seguinte, a responsabilidade é de todos nós. Agora, não adianta ficar apontando o culpado, que houve erro, e a gente tem que procurar resolver para não penalizar mais a população. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Passo a palavra ao vereador Ulisses. Eu gostaria de registrar a presença dos ex-vereadores Geraldo Matos e vereador Zé Roque e do ex-secretário de governo Edilson Vieira. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a deputada Ione Pinheiro e parabenizá-la pela essa audiência. Parabéns, viu, deputada? Cumprimentar o senhor Gilberto Gouveia, ao nosso promotor, Flávio Silva Júnior, o senhor Henrique Barcelos, da Arçai, e o vice-prefeito, o senhor Paulo Telles, e também o nosso presidente da Câmara, Daniel Belmiro, e também a nossa amiga, Kátia, da Elos de Amor. Muito bem, o que falar da Copasa? Eu vou falar do seguinte, foi feito um pequeno levantamento por nós, essas duas semanas para trás aqui, em vários bairros. Todas as pessoas reclamam, sabe do quê? Gente, olha aqui, eu tenho aqui anotado, o bairro Cascata, registro de ar, bairro Jardim das Rosas, interessante o menino falar da grota aqui no bairro Jardim das Rosas, as pessoas estão sofrendo lá sem água, as pessoas estão baldeando água, buscando água na parte baixa do bairro Jardim das Rosas para tomar banho, para comer. Olha, nos plenos séculos XXI, igual disse o meu amigo aqui, Chico Canoas, isso é um absurdo. Os córregos da nossa cidade, gente, é fácil, é só você andar lá e ver, você vê cocô dentro dos córregos, isso é muito sério. Em pleno século XXI, a Coprasa trazer isso para nós, é triste ver a nossa lagoa poluída do jeito que está, isso eu tiro por mim, que é responsabilidade única e exclusiva da Copasa, por jogar tanto esgoto lá, e acho, sim, que ela deveria arcar por a limpeza da nossa represa hoje, isso é uma obrigação da Copasa, se ela cobra a conta, se cobra de nós, ela tem que ser responsabilizada pela limpeza da nossa represa lá. No mais, eu agradeço a todos vocês e, mais uma vez, parabenizar a nossa deputada, que está sempre presente dentro do nosso município. Muito obrigado, meu deputado. Obrigada, vereador Ulisses. Gostaria de passar agora a palavra para o doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON. Bom dia a todos, deputada, bom dia, agradeço o convite feito ao PROCON. Vou, em três minutos, tentar relembrar algumas coisinhas aqui, baseado na fala de dois vereadores que me antecederam. o vereador Alain da Música dizer à vossa excelência que as suas perguntas são as nossas perguntas. E ao vereador Chico Canoa que me motivou mais ainda a assinar um contrato de concessão é extremamente fácil, mas é extremamente difícil o seu cumprimento. Então, quero relembrar a todos, primeiro, que é um direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, adequado e eficaz prestação de serviço público. E, quando a gente fala em adequada, deputada, nós vamos buscar o conceito lá na Lei Geral de Concessões, que é a Lei 8.9.87.95, que conceitua, estou lembrando isso para a Copasa, lembrando isso para a Copasa e para a SAI, que conceitua o serviço adequado como sendo o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, além, deputado Ione Pinheiro, da modicidade da tarifa. Nós estamos diante aqui de várias irregularidades que são praticadas. Então, eu quero apenas levantar para a reflexão da SAI e da Copasa esses pontos e municiar o Ministério Público com o seguinte, se há prestação do serviço, ela tem que ser adequada. Se não há prestação do serviço, ou se há, e ela não é adequada, a cobrança é indevida. E, se ela é indevida, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que ser devolvida em dobro para o consumidor. Está previsto lá no artigo 42, parágrafo 8. Então, é só relembrar que isso é muito claro, é muito simples essa audiência pública, deputado Ione Pinheiro. Se não está prestando o serviço, não se cobra. E, se está de forma inadequada, não se cobra, com base no conceito previsto na Lei Geral de Concessões. Então, ficam aqui esses alertas para que o Ministério Público possa atuar e a Arçai, como agência, fiscalizador e regulador. E a Copasa, como executora da prestação do serviço, revejam essa prestação, porque o Código de Defesa do Consumidor ampara perfeitamente todos esses consumidores que estão aqui. É o que eu tinha a dizer inicialmente, deputada. Obrigada, doutor Marcelo, pela participação. Na oportunidade, gostaria de passar ao senhor algumas contas que chegaram às nossas mãos, denunciando tudo isso que está sendo falado aqui nesta audiência. Gostaria de passar a palavra ao Gilberto Gouveia, representante da Copasa em Birité. O doutor Gilberto vai entrar na hora do debate. Então, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Sérgio Neves Pacheco, superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, da Copasa. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa da deputada Ione Pinheiro, eu cumprimento os demais membros da mesa. Gostaria de pontuar alguma coisa com relação à nova estrutura da diretoria da Copasa. essa nova diretoria que entrou em junho, ela pactou uma reestruturação para dar maior eficiência, agilidade, e aí dar mais qualidade à prestação de serviços à população. Quer dizer, desde então, quando essa nova direita assumiu, já houve uma reestruturação, já na diretoria como um todo, eram oito diretorias e passamos a ter cinco. E o mais interessante é que eram três diretorias operacionais, hoje ficamos uma só. Exatamente para dar o quê? Uma padronização e uma referência melhor com relação à qualidade de serviços prestados. Após isso, houve uma nova reestruturação com relação às superintendências operacionais, dividindo isso em unidade de negócio. Aqui, no caso, ficou a unidade de negócio da Metropolitana. Essa nova reestruturação, ela visa exatamente que a unidade operacional tenha maior eficiência, maior disponibilidade para atacar os problemas que a empresa enfrenta. De maneira que ela se desocupe de outras tarefas que são daquelas de apoio e fica exclusivamente dedicada a esse serviço. É bom frisar que a Copasa vem investindo desde 2004 um montante significativo de recursos para tratamento, coleta e interceptação de esgoto. Eu acho que isso cabe uma reflexão para a Copasa, lógico, para todos nós, porque é uma quantia significativa, foram investidos até agora da ordem de 433 milhões de reais, quer dizer, algo muito expressivo e o que a gente realmente tem que tratar aqui, eu acho que a audiência é válida e legítima por conta disso, dos problemas. Se tem os problemas, eu acho que eles têm que ser discutidos e, a partir daí, a gente buscar uma solução. Porque o investimento foi feito, eu acho que todos nós pagamos por isso. Quanto à questão da água e a Copasa também já está com um investimento da ordem de 24 milhões de reais, metade desse recurso já foi implantado, parte dele ainda vai ser implantado para sanar a maioria dos problemas que foram aqui colocados. Então, já tem um caminhamento para isso. Então, o que cabe agora e o que cabe à Copasa é dar conclusão a essas obras. Então, eu entendo a ansiedade de todos e percebo que realmente a gente precisa às vezes melhorar realmente na questão do serviço. Alguns que fizeram o depoimento aqui reconhecem que a Copasa também presta um serviço de qualidade, mas requer realmente aprimorar. Então, essa estrutura que foi montada e essa nova restruturação é exatamente para dar maior celeridade, eficiência e competitividade para a companhia. Então, é dessa forma que a gente espera que a audiência seja conduzida para que a gente saia com os encaminhamentos para, certamente, naquilo que for de responsabilidade da Copasa e das entregas que ela precisa fazer, a gente vai montar as ações necessárias para atender o lanceio da população. Deputada, eu só o Cristiano Andrade vai dar sequência nisso numa apresentação com relação à forma que a Copasa está atendendo o esgoto e o Gilberto vai dar sequência nas discussões técnicas referentes ao município. Eu só peço, eu tenho outra audiência ainda para hoje, então, oportunamente, eu vou ter que me retirar, mas ficaria até aqui quando for possível. Muito mais, obrigado. E vou estar sempre à disposição para que a população seja, como se dizia, atendida com qualidade. E esse é o compromisso dessa nova direção, esse é o compromisso que eu também assumo perante a vocês. Obrigada, Tosté. Vou passar a palavra ao doutor Cristiano Braga Antunes, que é assessor da diretoria da Copasa, que também fará uma apresentação. Bom dia a todos. Cumprimento todos presentes aqui, principalmente à mesa na pessoa da deputada Ione e do coordenador do PROCON, doutor Mauri, que é um grande parceiro nosso nesse combate ao saneamento. Ontem mesmo estávamos reunidos, hoje estaremos novamente, não é, doutor Mauri? A gente vai discutir questões pontuais. Nós vamos buscar aqui e apresentar para vocês sinteticamente o trabalho já desenvolvido no município de Ibirité. Como o Sérgio bem colocou, a Copasa já vem prestando alguns serviços no município. A gente tem completas ciências dos nossos desafios. A gente faz um contrato de concessão pelo prazo de 30 anos, mas a cidade não estabiliza, a cidade cresce diariamente, novas residências são construídas, novas vias públicas são construídas. Então, a gente se depara com algumas questões que não foram previstas à época da assinatura do contrato. Isso faz do trabalho da Copasa ainda mais complexo e engrandece o nosso desafio. Pode passar, Joens. Aqui um esboço da nossa concessão. eu vou me ater que principalmente as questões do esgoto, que é o foco do nosso debate. Nós temos a concessão de esgoto lá assumida em 2004, dia 25 de junho de 2004. A gente renovou o contrato de água e assumiu a prestação do serviço de esgoto com uma população de 125 mil habitantes e nós temos em Ibirité hoje 321 quilômetros de rede implantada. É um número expressivo para o município, são redes coletoras e redes interceptoras. O sistema de esgotamento sanitário nosso é composto hoje de 46 mil pessoas, 46 mil ligações à nossa rede. Dessas 46 mil ligações, a Copasa trata efetivamente 64% do esgoto. Então, 64% do esgoto coletado na Copasa hoje chega na nossa estação de tratamento. O restante é apenas coletado, que é o trabalho que a Copasa vem fazendo diariamente. A nossa estação de tratamento foi construída em 2015 para uma capacidade de operação de 140 litros por segundo. Antes mesmo do início da operação, nós tivemos a nossa licença expedida pelo Codema, ela foi expedida em 2014, e aí nós temos o histórico da nossa vazão que chega à estação. em 2015, nós iniciamos o tratamento com 43 litros por segundo, ampliamos ela para 64, 2016, em 2017, 67, e estamos hoje em 2019 com 83 litros por segundo tratado na nossa ETE. Isso representa 60% da capacidade instalada. Então, isso demonstra que muito esgoto ainda há a ser tratado na estação, e a Copasa está trabalhando para isso. No quadro de baixo, nós temos a evolução da cobertura, do número de ligações. Em 2019, 46.490. São números atuais. Aqui um pouco dos investimentos que o Sérgio já adiantou. No total, o histórico de investimentos no município é 433 milhões de reais. Os principais investimentos que nós temos lá é um financiamento do Banco KFW, que foi uma obra concluída em 2015 com a implantação da ETE e de algumas outras elevatórias e redes interceptoras de 153 milhões de reais. Nós temos previsto para 2020 agora uma licitação que vai ser publicada de mais 35 milhões a serem investidos no município de Ibirité. No gráfico abaixo, demonstra nossas economias factíveis. O que são economias factíveis? São residências que têm rede disponível, mas a população não manifestou interesse na contratação de serviço. Aqui nós temos duas situações. Uma falta de interesse da população em aderir à rede de esgoto da Copasa e algum impedimento técnico, seja ele porque não tem espaço para a implantação do ramal de coleta, seja porque a residência é antiga, construída abaixo do nível da rua, então a gente tem que analisar caso a caso. Mas nós temos 8.500 ligações factíveis de conectar a nossa rede de esgoto e não estão conectadas. Essa população hoje, ou ela está jogando o esgoto na galeria pluvial, ou ela está jogando a céu aberto ou nas fossas. Ela não está conectada na nossa rede e nós temos possibilidade de atender grande parte desse número. Aqui um mapa geral do município e nós temos na mancha azul a área coberta com coleta e tratamento. E na parte verde nós temos a região de Ibrité onde nós só temos a coleta. Essas linhas escuras que vocês estão vendo são as principais redes coletoras disponíveis da Copasa. E esses outros triângulos nós vamos passar agora quais são as unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário. essa estação elevatória Casa Branca é uma obra que começou a operação em 2015 com a vazão de 2,45 litros por segundo. Essa elevatória Lago Azul ela entrou em operação em 2012. A nossa elevatória Canaã com 18,20 litros por segundo operação em 2019. A elevatória Palmares com 74 litros por segundo em operação em 2015. E a nossa estação de tratamento de esgoto que entrou em operação em 2015 também com capacidade instalada de 140 litros por segundo. Aqui nós temos uma elevatória em construção que é a elevatória Montreal por isso que a coloração dela é diferente ela é verde. A previsão dessa elevatória entrar em operação é agora no primeiro trimestre de 2019. 2020. Desculpe. Aqui umas fotos da nossa estação como bem já foi colocado aqui. A nossa estação de tratamento de esgoto hoje em Birité ela é referência e aqui eu deixo um convite deputada para organizar uma visita na nossa estação nós teremos o prazer do doutor Mauri é uma das unidades que a gente conversou ontem que o Ministério Público poderia nos dar graça de conhecer na foto abaixo nós temos uma foto do resultado do tratamento então você vê ao canto inferior direito lá um efluente tratado de característica adequada para disposição final essa foto logo em cima do nosso logotipo Copasa demonstra as unidades instaladas e me corrija se eu tiver errado Gilberto aquele redondo é um balão de confinamento de gás para geração de energia a nossa estação ela tem disposição para geração de energia pelo gás produzido no tratamento e aqui o grande x da questão sobre nossos questionamentos aqui hoje sobre a tarifa a resolução da Arçai de 2013 estabelece que a gente comunique o usuário com antecedência prévia de dois meses em decorrência da introdução de novos serviços prestados seja a coleta ou seja o tratamento de esgoto a resolução estabelece que a Copasa deve comunicar ao usuário para o endereço cadastrado dele então a gente manda junto com a fatura mensal ela é individual para a carta do usuário e aqui um quadro com as nossas comunicações feitas e o início de alteração de patamar tarifário no município bairro a bairro isso a gente pode conversar e apresentar para o MP do Dr. Maury são essas as nossas apresentações sobre as questões do sistema de esgotamento sanitário e casos pontuais a Copasa se compromete a analisar é o caso dessas faturas deputada Ione a Copasa gostaria de ter acesso a essas faturas que você disponibilizou também nós temos aqui hoje na plateia nossa equipe técnica para a gente avaliar aqueles usuários que estão se sentindo lesados não é a política da empresa Dr. Maury cobrar um serviço que não é realizado a Copasa tem a consciência e o compromisso com os mineiros de cobrar devidamente justamente para a companhia e para a população aquilo que realmente é prestado em 8 de novembro nós tivemos na câmara de Ibrité falamos isso estamos reforçando nosso compromisso aqui na assembleia de que a Copasa será justa com o cliente nós não temos intenção de nenhuma de cobrar aquilo que não é devido e a tarifa um esclarecimento sobre as colocações feitas anteriormente a tarifa praticada no município de Ibrité é a mesma praticada em todo o estado não existe diferenciação por municípios não existe diferenciação por regiões de Minas Gerais com exceção da área da Copanor o restante do estado de Minas Gerais é todo tarifado de uma forma com a exonomia e com a justa retribuição do serviço prestado as nossas tarifas são auditadas e fiscalizadas pela Arsai nós temos disponíveis no site da companhia a nota técnica que fundamentou o reajuste praticado pela empresa as justificativas pelos investimentos aquilo que foi reconhecido para a incorporação na fatura estão detalhadas nessa nota técnica à disposição do deputado Obrigada Cristiano mas acho que estamos todos aqui ansiosos para a hora do debate para ser respondida as questões as mais pontuais mas muito obrigada gostaria de passar agora a palavra para o senhor Henrique Barcelos representando a Arsai Boa tarde pessoal só para entender eu tenho que responder o que já foi perguntado ou você quer que faça eu acho que é importante você responder desde aqui a questão da composição dessas tarifas esses preços orbitantes porque é muito fácil sabe você vai me perdoar é muito fácil a gente escutar da Copasa quem é culpado só Arsai você vai na SEMI quem é culpado Daniel então nós temos que saber como que é a composição quem é que manda como é que é feito porque o povo está cansado o presidente já falou os outros já falaram aqui o povo não aguenta mais pagar esse preço não o povo ganhando salário mínimo já o salário baixo desempregado pagando preço absurdo que é de uma conta de água de luz ninguém tolera mais isso não chega né deputada essa minha pergunta foi só para saber a ordem mesmo porque isso foi teu debate não não obrigada obrigado pelo esclarecimento eu queria primeiro parabenizar a presença de vocês que estão aqui a gente que está aqui em cima a gente está aqui por obrigação é o nosso trabalho né e aí vendo vocês aqui eu entendo que são pessoas que entenderam que é o dever seus estar aqui enquanto cidadão né e um dia eu aprendi que dever é obrigação autoimposta então vocês se colocaram na posição de estar aqui eu vejo por exemplo um casal com um filho pequeno eu tenho um menino dessa idade eu sei a dificuldade que a gente desloca até aqui então se vocês vieram aqui é porque vocês estão realmente lutando para isso melhorar e por que que eu falo que é importante pessoal a presença de vocês aqui o saneamento hoje no Brasil ele é uma coisa muito pouco discutido sabe e ações como essa movimentos como esse é que fazem a lei mudar é que fazem as normas atualizarem né porque se a gente for ver até poucos anos atrás ninguém falava em esgoto esgoto não era uma prioridade da população nós enquanto sociedade não nos organizávamos igual a gente está aqui para a gente falar de esgoto praticamente a gente não sentia essa dor né então se vocês estão aqui é porque realmente vocês estão trazendo essa discussão e é isso que faz o sistema todo evoluir então eu agradeço a presença de vocês e dou os parabéns para vocês então foram vários questionamentos né vários posicionamentos foram colocar aqui eu fui anotando eu vou tentar explicar da maneira mais mais simples possível porque é um assunto muito complexo mas começando na composição tarifária pessoal a composição tarifária ela é feita pela Arsai a tarifa hoje definida pela Arsai e é uma tarifa única no estado inteiro então o valor que o morador de Birité paga é o mesmo valor que alguém de Belo Horizonte paga é o mesmo valor que alguém de extrema no sul de Minas paga ou o Carneirinho no ponto do Triângulo ou lá em Periquito no norte de Minas todo mundo paga o mesmo valor o valor por metro cúbico de água e de esgoto e esse valor ele tem algumas questões são várias questões técnicas que são colocadas e aí a Arsai analisa esse valor de maneira estadual então é analisado quanto de ativo que a empresa tem quanto de investimento está sendo feito qual que é o custo de operação e aí a gente tem o reajuste também anual reajuste de quatro em quatro anos define a tarifa e de ano em ano tem o reajuste porque é analisado por exemplo quanto de ativo que já depreciou e aquilo tem que ser abatido então assim é um cálculo muito complexo a Arsai hoje ela dispõe de duas coordenadorias uma é operacional da qual eu faço parte e a outra é econômica que a gente tem um representante aqui que é o amigo Romulo que está ali e a parte econômica é que faz todo esse cálculo entendendo quais são os ativos a estrutura e tal e uma coisa também importante a gente colocar que a tarifa hoje ela tem uma análise que se chama subsídio cruzado por que que a tarifa é a mesma é porque como a gente analisa a empresa de maneira estadual existem alguns municípios pessoal que lá a dificuldade é muito maior então por que o saneamento nem sempre ele dá lucro em vários municípios especialmente municípios que tem mais dificuldade são municípios menores ele dá prejuízo por que? porque é uma necessidade da população e tem que ser feito investimento certo? e não necessariamente o valor que a população paga é suficiente para cobrir aquele custo e aí se a gente for sinalizar só aquele município a tarifa daquela pessoa daquele município por exemplo lá no Vale de Aquechonha que é o mais que mais precisa ia ser muito mais alta do que aqui na RMBH então chama subsídio cruzado então para um morador de Belo Horizonte por exemplo que a cidade de BH daria muito mais lucro ele paga o que é gasto em outras cidades vocês entenderam? então assim só por isso que é nivelado porque tem essa questão social que é avaliada como é que é feita hoje a cobrança de água e esgoto pessoal até vi aqui essa lei que vocês colocaram dos 10 metros cúbicos hoje em dia não tem mais isso a tarifa hoje ela não tem mais um valor mínimo pessoal quem consumir até isso vai pagar um valor fixo ela tem um percentual que é um valor que é fixo e outro valor que é variável então esse valor fixo é como se fosse uma disponibilidade da rede então se você tem uma ligação de água e a rede está passando ali tem um cálculo que é feito para a rede estar ali na porta da sua casa tem um custo que hoje a arçaia coloca como menor do que o calculado até e aí você vai pagar aquele valor mínimo pela rede estar ali e um valor a mais pelo seu uso então se você usar 2 metros cúbicos você vai usar aquele valor mínimo mais o referente a 2 metros cúbicos se você usar 10 metros cúbicos vai ser diferente então hoje a arçaia tem uma tendência nacional a gente está seguindo isso então a gente já atualizou isso na última revisão e aí como é que é medido o esgoto essa percentual de esgoto gente é um assunto que a gente tem discutido várias vezes vários vereadores vão lá na arçaia vários deputados a gente discutiu várias vezes porque os percentuais eles não são claros é difícil de entender então como é que é primeiro o percentual que o senhor falou por exemplo de 97% para o cálculo para o cálculo do esgoto para calcular a estrutura a rede a ETE a gente calcula assim se a pessoa consumiu 100 litros d'água tem um cálculo segundo normas e livros 80% daquilo vai virar esgoto incluindo por exemplo quem reaproveita a água quem usa a água por exemplo da máquina para poder lavar a varanda então tem um cálculo hoje que chega nesse 80% de uso 80% do que entra de água na sua casa vai virar esgoto outros 20% ali a gente consome e tal e tem outros destinos só que esse 80% é uso o percentual que é definido na tarifa é valor então hoje está em 97% por quê? porque entende-se que tratar o esgoto é mais caro do que oferecer a água então a gente tem duas coisas um uma pessoa que recebe a água tem a oferta de água e ela destina o esgoto para uma rede onde o esgoto não é tratado que a gente chama de EDC esgotamento dinâmico coletado e tem outro usuário que ele usa a água e o esgoto dele vai para a ET então é DT e esse percentual é diferente então quem tem o esgoto só coletado e afastado paga um valor diferente de quem tem o esgoto que vai para a ET então e a SAI vai regulando isso fazendo o seguinte entende-se que o esgoto que é tratado o custo é muito alto e o esgoto que é coletado se a gente não diminuir esse valor do EDC fica muito favorável para a empresa não fazer nada não construir uma ET então a SAI está fazendo o que? está diminuindo o percentual do EDC vai chegar a 25% e vai aumentar está aumentando o negócio já aumentou esses dias aí hoje está em 97% do custo do EDT que é para poder fazer o que? com que a empresa as cidades não só a Ibirtei mas cidades todas no estado elas busquem tratar o esgoto ali a Copasa faça isso para poder se ela não fizer isso ela vai perder diminuindo o EDC certo? isso é uma questão tarifa social também foi questionado muito tarifa social tem uma questão pessoal que aconteceu em Brité que foi a gente percebeu isso estava conversando isso com o Romulo vindo para cá não é Romulo? por que também teve uma percepção muito diferente de Brité na diferença na tarifa existiam muitas pessoas que estavam cadastradas como tarifa social e houve uma reformulação na norma das tarifas sociais ao a Copasa reformular isso as pessoas perderam esse benefício mas não é que perdeu o benefício é que tem que se inscrever de novo aí o que aconteceu? algumas pessoas perderam por não estar inscrito enquanto aconteceu isso o esgoto dela era só coletado passou a ser tratado ele aumentou e naquela mesma época o esgoto tratado que era 90% passou para 97% foram três ações que aconteceram perto ali uma da outra que a percepção de que a tarifa aumentou é muito maior então isso deve ser observado a tarifa social hoje para a pessoa receber ela tem que estar cadastrada no Cade Único e aí você consegue fazer isso na prefeitura e a renda é de até meio salário mínimo por pessoa naquela família então quem tiver nessas características deve procurar a prefeitura para se cadastrar no Cade Único até tem um guia sobre tarifa social aqui obrigado está no site da Arsai vocês podem acessar lá e lá mostra o passo a passo e é importante quem está inserido nessas características procurar a prefeitura para poder se inscrever e ter acesso a esse benefício e quem hoje tem tarifa social tem um desconto de até 55% na tarifa de água e de esgoto então esse é o esgoto tratado existe também hoje pessoal por que eu falei que é importante vocês estarem aqui hoje eu enquanto Henrique engenheiro civil sanitarista eu acho que a norma de esgoto hoje Copan Conama inclusive a nossa ela é atrasada sabe então hoje olha para você ver a gente ainda é legal é definido em norma que você pode pegar o esgoto e lançar ele no Rio e você pode cobrar uma tarifa por aquilo então é uma questão que é bom isso não eu não acho que isso é razoável só que também a gente está falando muito sobre saneamento especialmente nesses últimos dias agora tem falado muito sobre privatização sobre uma nova lei que está para passar aí no Brasil inteiro só que o seguinte o esgoto gente a gente tem para poder atingir vocês devem ter ouvido muito falar na seguinte expressão que é a universalização do saneamento o objetivo do saneamento hoje no Brasil é universalizar o saneamento é o que todas as pessoas no Brasil terem acesso a água e todas as pessoas no Brasil o esgoto de todas as pessoas serem tratados a gente está um pouco longe de atingir isso ainda sabe então eu até vejo que alguém falando assim mas será que se eu lançar o esgoto não é um crime ambiental e aí não sei porque a norma hoje ela ainda permite isso porque porque nós sociedade igual foi falado aqui Birité cresceu assustadoramente nos últimos anos e a gente vai crescendo e vai ocupando novos lugares e a gente enquanto sociedade não consegue administrar isso então algo que eu até vou falar mais no final que eu acho muito importante que é sobre planejamento e tal e a gente é importante os vereadores também mas assim a gente precisa atualizar isso enquanto sociedade e é o que a gente está fazendo aqui agora então as normas a gente está revendo a Arçai ela é uma agência nova a gente existe há 10 anos e a gente é pioneiro no Brasil a gente acabou de lançar na semana passada uma norma sobre prestação de serviços de esgotamento sanitário isso não tinha no Brasil ninguém nenhuma agência tinha feito isso e por que a gente está fazendo porque coisas como essa acontecem aqui em Minas Gerais e a gente está atualizando a norma de água norma de esgoto prestação de serviços prestação de gerais porque se a gente for ver só a norma que está lá hoje as definições que estão lá ainda são muito brandas porque são normas antigas de uma época onde a gente não discutia esse tipo de coisa então a gente está em constante evolução e é o que está acontecendo atualmente por exemplo no dia 20 de novembro a gente teve uma reunião a gente convidou o FMG convidamos várias pessoas entendidas o assunto o Marcos von Sperling que é o escritor dos livros que todos nós estudamos estava lá presente para a gente poder falar o que é eficiência de tratamento de esgoto porque hoje em dia a norma ela cobra seis análises por ano e nessas análises você tem que atingir 60% 65% de eficiência e uma média anual mas e se o cara não atingir durante um mês atingiu ao invés de 65 atingiu 63 vai ter um desconto não vai eu deixo de cobrar igual foi falado aqui pelo Procon ou não então essas essas definições ainda estão em aberto é algo que nós enquanto sociedade precisamos evoluir é isso que a gente está fazendo então hoje ainda a gente tem dificuldade de enquadrar isso perante a norma e é o que a Arçai está fazendo é atualizar isso e caminhar para um cenário melhor acho que a falta de água é uma questão séria também em Berité a gente já esteve em Berité em maio de 2016 em janeiro de 2018 em fevereiro de 2019 voltamos lá agora depois de fevereiro acho que se me engano em novembro para ver questões de falta de água e aí foi falado isso várias vezes que a água que é tratada em Berité é distribuída em Belo Horizonte é um sistema ali que parece que é muito complexo porque então é uma interseção e realmente algo precisa ser melhor feito lá então apesar de ser complexo isso não tira da Copasa a obrigação de fazer uma manutenção bem feita e é o que a gente tenta fazer a gente tenta fiscalizar a gente tem esses processos que eu falei que a gente fiscalizou estão em aberto a gente está acompanhando essas obras e isso impacta por exemplo no ar que a gente falou então quando a gente tem um lugar que tem excesso de manutenção aquela rede fica parada igual está mostrando o estudo aqui que passou para a gente e por a rede ficar parada o ar entra e na hora que você bota pressão na rede de novo o ar passa nas casas é preciso fazer por exemplo um estudo melhor de colocar mais ventosas mas também eu enquanto engenheiro devo sinalizar aqui pessoal que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também que não é tão simples essa questão de colocar uma ventosa antes de cada hidrômetro porque primeiro se a gente tem hoje 50 mil ligações são 50 mil pontos de potenciais contaminações a gente tem que tomar cuidado com isso e o estudo por exemplo que a gente viu eu acho que é bem interessante eu não conhecia agradeço por ter até fiquei em dúvida quando eu recebi eu acho que vai ser uma coisa muito válida para a gente na Arçai só que era um estudo de 2008 então vamos pensar já tem 11 anos que foi feito estudo e por que a gente não fez isso no Brasil inteiro porque existem outras questões mais complexas que são técnicas e a gente também precisa avaliar isso e também impactaria por exemplo na tarifa mas eu acho que é algo que eu até gostaria de pedir ao pessoal que está movimentando tudo isso que nos mandem algumas recomendações porque todas essas recomendações pedidos solicitações ideias críticas a gente usa nas nossas construções das normas então quando a gente for fazer o reajuste tarifário a gente vai avaliar isso a gente pode mudar muitas coisas baseadas nessas recomendações então por favor se puderem nos mandar e por fim eu queria dizer também sobre a importância eu até perguntei para o vereador não soube me responder sobre a importância do plano municipal de saneamento básico então ele é algo que foi criado lá junto com a lei que criou que definiu-se as agências reguladoras como os entes que vão organizar tudo isso porque só um detalhe a agência reguladora ela não está aqui para fiscalizar punir ou isso não o grande objetivo dela é estabelecer um equilíbrio entre usuários poder concedente que é a prefeitura e o prestador de serviço por quê? porque a balança não pode pender para um lado só então a gente está para poder manter esse equilíbrio para que o sistema funcione com garantia com eficiência e que seja pago o valor para que aquilo funcione para a gente poder chegar nesse ponto de equilíbrio é fundamental que seja feito um plano municipal de saneamento que seja atualizado esse plano municipal de saneamento e esse plano ele é de responsabilidade da prefeitura vocês devem acompanhar isso porque isso segundo a lei é indelegável ninguém pode fazer isso a não ser a prefeitura e a partir desse plano é que vocês vão conseguir definir exatamente o que precisa ser feito e a gente eu sou gerente de fiscalização operacional a gente tem sempre recomendado isso para as prefeituras essa análise do contrato hoje o Ibrita tem um contrato de concessão que é um contrato de modelo antigo já e a qualquer momento o contrato pode ser atualizado para um contrato de programa acho que essa é a grande diferença é isso que também ajuda a arçar e a fiscalizar porque um contrato de concessão apesar de falar várias coisas ele não tem um cronograma ele não fala o que foi acordado entre as partes que será feito interceptor tal bairro tal será feito a rede tal no bairro tal reservatório tal no bairro tal o contrato de programa ele já tem então se for feito um plano municipal de saneamento robusto e o plano pessoal ele não é um documento ele é um estudo ele é um projeto ele é um planejamento que vai nortear o crescimento daquela cidade então se for feito um plano municipal bacana e se a prefeitura sentar com os vereadores também mas sentar com a Copasa e elaborar um novo contrato de programa que eu acho que com metas com cronograma com data com prazo com valor aí fica também um documento mais fácil da gente acompanhar da gente fiscalizar da gente estar junto até pro Procon também porque eu acho que isso é um ponto que é preciso evoluir nessa situação de Birité e Copasa e também deixo aqui já claro apesar de a gente ter ido duas vezes esse ano já em Birité e outras três vezes baseado nisso nós vamos fiscalizar de novo em Birité vamos fiscalizar água e esgoto eu queria pedir se vocês pudessem fazer uma lista pra gente de todos os pontos onde é necessário onde vocês veem alguma necessidade que a gente vai ponto a ponto pra gente poder colocar no relatório até pra ficar mais fácil a gente discutir numa reunião futura obrigado Obrigada Henrique mas só completando aqui Henrique você falou nessa questão do equilíbrio entre usuários Copasa e a prefeitura achei muito interessante isso mas será que houve esse cuidado principalmente a tarifa social que é uma tarifa social que ela é muito importante para os moradores de Birité principalmente que lá em Birité é uma classe trabalhadora houve esse cuidado de falar de passar nas contas que eles estão perdendo mas que teria que ir de novo novamente na Copasa para conseguir esse benefício porque eu acho que isso aqui também faltou um pouco de informações para os nossos usuários o usuário de Birité é sofrido então é um susto para ele quando ele pega uma conta no valor chega o outro mês com um valor exorbitante então será que eu acho que quando vocês a Arsaic que fiscaliza gostaria que você falou que foram lá já esse ano três vezes nós não conseguimos acesso nós conseguimos acesso ao relatório de vocês do ano de 2016 eu acho que a presença de vocês é muito importante se vocês têm ido vocês vão olhar devem ter visto como diz eu sei que os problemas são muitos mas é importante nós registrarmos esses problemas aqui para eles serem corrigidos então eu gostaria mais que a Arsaic tivesse esse cuidado de levantar isso para o morador que tem condições dele sendo incluído na tarifa social que isso vai ajudar muito o povo de Birité que é esse povo sofrido e sim perfeitamente eu acho que tem uma questão também é que a Arsaic ela saiu junto com essa publicação nova que eu falei que é a regulação de esgoto e de água nova norma que a gente está lançando a Arsaic lançou também uma norma de sanções sanções é o que? de aplicar multa por várias questões para o prestador e por exemplo tem uma sanção lá que é a comunicação falha então por exemplo mesmo colocando você tem colocado aquela lista de quando comunicou se alguém que mora naquele bairro falou que não foi comunicado pode ter comunicado mas a comunicação não foi efetiva a gente vê muito isso em município pequeno por exemplo vocês comunicaram o racionamento? sim publicamos no site fala olha a sua cidade não entra no site o pessoal aqui não tem acesso ao site então aí isso a gente enquadra como a comunicação falha e a gente vai poder colocar isso como uma sanção no futuro próximo obrigada vou passar a palavra só a Mauri da Mata coordenador estadual de Minas Gerais do PROCON bom dia a todos eu queria agradecer ao convite da deputada Ione Pinheiro em nome dela saudar todos os presentes da mesa o Ministério Público pela Constituição Estadual ele exerce a função de PROCON Estadual ele coordena o PROCON Estadual o coordenador do PROCON Estadual ele desenvolve toda uma atividade que é de atuação conjunta com os PROCONs municipais com os promotores que são os promotores de defesa do consumidor o PROCON Estadual ele participa do Conselho Consultivo da Arçai representando os consumidores mineiros no Conselho Consultivo o Conselho Consultivo é o conselho que dá participação à sociedade nos trabalhos de fiscalização e de auxílio à Arçai isso é muito importante porque esse tema saneamento básico é um tema muito muito complexo ele 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 atua em dois direitos fundamentais um direito à saúde da população e o outro direito é o direito a um meio ambiente sadio em Minas Gerais nós temos diversas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público exigindo do poder público municipal e do prestador do serviço que é a Copasa na grande maioria dos municípios Henrique quantos municípios a Copasa está presente 639 639 municípios o serviço é prestado pela Copasa nos demais são prestados pelo próprio município são os serviços autônomos de água e esgoto então você tem que o serviço é municipal mas que nesses 639 municípios houve um contrato de concessão da prefeitura com a Copasa transferindo a ela os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto esses serviços que foram transferidos para a Copasa eles são regulados pela Arçai nos outros municípios quem regula o serviço ou é um consórcio que foi criado ou é a própria prefeitura e o grande problema que nós temos no serviço de saneamento básico é que diferentemente dos outros serviços que foram privatizados como a telefonia por exemplo você tem uma prestação de serviço em razão do custo que não decolou a gente tem no Brasil é um percentual grande de municípios que não tem saneamento básico e esse é o grande desafio por parte da Copasa enquanto empresa estatal de conseguir ter essa universalidade na prestação do serviço de água que é maior e o de esgoto que é menor em razão do custo e também da pouca adesão em vários municípios dos consumidores em se conectar à rede e a partir da conexão da rede entrar receita de coleta ou tratamento de esgoto e a partir disso o serviço ele ser passível de realização na sua integralidade porque o serviço de saneamento básico isso é histórico há um grande déficit por parte dos municípios em relação a esse serviço que deve ser prestado porque é um direito fundamental das pessoas nós temos como eu dizia diversas ações de serviços públicos do ministério público exigindo do município essa universalidade esse serviço do município e do prestador que na justiça na sua grande maioria tem sido admitido mas sempre com um problema que é crucial que é exatamente muitas vezes a falta de recursos do município então as decisões que são concedidas elas sempre determinam na maioria das vezes que haja por parte do município um estudo da situação a partir desse estudo uma valoração da despesa que vai ser necessária para que o serviço seja executado na sua integralidade e a partir disso que esse valor seja inserido no orçamento municipal já que o poder judiciário não pode obrigar o município a fazer o serviço sem que haja o valor do serviço orçado e incluído no orçamento municipal porque nenhuma prefeitura nenhum município gasta sem que a despesa esteja inserida no orçamento isso é muito importante porque os municípios infelizmente eles também não tem recursos para fazer face a uma despesa que é alta por outro lado quando o município ele faz a concessão do serviço para a Copasa ou para qualquer outra empresa concessionária que seja no momento da concessão existe um equilíbrio econômico financeiro que tem que ser mantido então o serviço concedido para a gente entender é um serviço excelente por quê? porque o poder público tirando algumas despesas que ele não computa na prestação da tarifa é um serviço excelente por quê? porque o lucro que a concessionária tem no momento da contratação do serviço ele tem que ser mantido ao longo do serviço que está na lei de concessões que esse equilíbrio econômico financeiro tem que ser mantido então é um serviço que para o concessionário ele é formidável porque a lei exige que o equilíbrio econômico financeiro tenha que ser mantido ao longo de todo o contrato então o que a gente tem assim resumindo para que vocês possam entender é que nenhuma empresa concessionária tem prejuízo por quê? porque todo esse equilíbrio econômico financeiro ele tem que ser mantido e quem que paga por esse equilíbrio econômico financeiro é o consumidor então você tem isso na lei você tem algumas despesas que não são inseridas na composição da tarifa mas a grande maioria de todo o investimento que é feito todas as despesas elas são retratadas na tarifa por isso é que quando há uma revisão tarifária a agência reguladora ela compõe todos os custos que foram feitos pela Copasa exclui aqueles custos que não entram como por exemplo a Copasa tem ganhos pelo serviço que ela presta como por exemplo para a instalação de hidrômetro e outros serviços que não são diretamente relacionados com o serviço da Copasa então na revisão tarifária você tem uma série de receitas da Copasa que ela recebe que não entram que entram na composição tarifária em benefício do consumidor porque são receitas que ela oferece e que de alguma forma também tem que ser computadas na revisão tarifária mas a grande a grande maioria das despesas são lançadas num cálculo que a Arçai faz que é a composição tarifária e quem paga são os consumidores de modo que toda a despesa que é necessária para investimento e para melhoria do sistema tudo isso vai ser retratado na tarifa que nós pagamos então isso é muito importante por quê? porque como o Henrique disse da Arçai a tarifa é única e ela procura subsidiar aqueles municípios que o serviço é vantajoso eles acabam subsidiando os municípios mais pobres isso está dentro de uma composição tarifária daí porque o valor ele é ele é único para todo o estado uma dúvida que eu tinha quando a gente discute essa questão é com relação às obras porque o que a gente mais verifica na prática são os prefeitos reclamando da Copasa pelos investimentos que o contrato de concessão prevê e que não são feitos e aí você tem uma série de problemas relacionados ao contrato de concessão e daquelas obras que estão no contrato de concessão mas que a Copasa não cumpriu dentro do cronograma que tem em anexo ao contrato de concessão para ela cumprir essa é uma questão que eu tinha muita dúvida mas que eu fiquei mais tranquilo porque imaginem vocês 639 municípios com 639 contratos firmados com a Copasa e a Arçai que é um órgão estadual regulando os serviços da Copasa para esses 639 municípios que tem um contrato que é feito entre o município e a Copasa e como é que a gente consegue relacionar tudo isso numa regulação que é genérica quando se faz uma revisão tarifária o que a Arçai vai examinar são as obras que a Copasa fez para que a partir disso ela possa fazer essa composição tarifária as obras que futuras que deveriam ser feitas elas não entram na composição tarifária e isso já de alguma forma tranquiliza o Ministério Público porque aí nós não temos obras futuras que possam antecipadamente ser inseridas na tarifa e caso elas não sejam feitas o consumidor ficar prejudicado é uma questão complexa não é uma questão simples e aí o que acontece para eu concluir que eu já avancei o meu tempo é importante que os moradores que os usuários procurem o Ministério Público para que o Ministério Público possa seja dialogando com a Copasa seja propondo ação civil pública ele possa defender a sociedade no direito que ela tem ao meio ambiente sadio e no direito que ela tem à saúde da população e também do consumidor isso é importante porque o município também tem responsabilidade não é só a Copasa então os prefeitos devem discutir essa questão com o promotor de justiça da comarca com a Copasa para que isso seja resolvido nós ficamos satisfeitos porque a Copasa a partir do momento que a nova diretoria assumiu ela procurou a coordenação do PROCON estadual e propôs que nós falássemos com os promotores que tem ações civis públicas para que eles pudessem dialogar com a Copasa e com a coordenação do PROCON estadual e nesse sentido tentar resolver os problemas sejam extrajudiciais sejam os problemas que foram também levados ao judiciário e isso tem ocorrido nós já fizemos reuniões para discutir a questão de Brumadinho para discutir a questão de Cataguases que já foi inclusive feito um acordo com os promotores de Cataguases na próxima segunda-feira nós vamos discutir a questão de Ibirité eu coloquei aqui para o meu colega Flávio que vai falar em nome da promotoria de Ibirité a importância que é de ele convidar o prefeito para que ele venha nessa reunião com o Ministério Público nós convidamos a Arçai convidamos a Copasa deputada Ione Pinheiro fica à vontade para se a comissão aqui de assuntos municipais quiser encaminhar também um representante para participar conosco ao longo da semana que vem nós teremos outras reuniões com a Copasa com a Arçai com os promotores da comarca e sempre pedindo que o prefeito seja convidado para que ele possa dizer sobre todas as dificuldades que o município tem e nesse sentido a nossa a nossa vontade a reunião de Ibirité será na próxima segunda-feira às 14 horas na coordenação do PROCON estadual e o que é importante o importante é que diante dessa vontade de dialogar da Copasa a gente consiga resolver os problemas e por exemplo a reunião de ontem foi com relação a comarca de Almenara que tem sofrido bastante com todos esses problemas semelhantes que vocês já falaram a Arçai esteve lá em Almenara a pedido do Ministério Público fez um relatório de toda a situação esse relatório ainda não foi concluído assim que eles tiver concluído vamos fazer uma nova reunião e tudo que tiver de ser feito em relação a qualquer irregularidade ou qualquer problema que tenha o Ministério Público vocês podem estar certos ele vai estar discutindo com a Copasa junto com o colega da comarca que exatamente é o responsável pelo caso na comarca e nesse sentido a nossa vontade é ir resolvendo cada um dos problemas que sejam colocados e como disse o doutor Marcelo a Arçai inclusive ela tem uma iniciativa que é muito importante que é de quando ela constata que há uma cobrança indevida a própria Arçai determina a Copasa que seja feita a devolução em dobro para o consumidor então isso é muito importante a Arçai ter um trabalho sério nesse sentido a gente não vê na prática uma agência reguladora que possa determinar a um ente regulado que ele devolva em dobro para o consumidor uma 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 um valor uma tarifa que foi cobrada indevidamente de modo que a sociedade pode contar com o Ministério Público com o Procon Estadual que é vinculado ao Ministério Público as nossas portas estão abertas e qualquer um dos senhores como já chegou ao colega Flávio esse conhecimento e nós já marcamos essa reunião para segunda-feira o que a gente quer deixar claro é que o Ministério Público na pessoa dos promotores das comarcas ele está aberto a receber qualquer qualquer consumidor qualquer usuário no seu gabinete e a coordenação do Procon Estadual em conjunto com o promotor de justiça está aberta para qualquer reunião para qualquer tratativa que seja em apoio ao direito do consumidor da população no sentido de solucionar qualquer irregularidade que tenha muito obrigado agradecemos ao doutor Amaury para o botor de justiça do Procon muito obrigada a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dar início aos debates esclareço que o doutor Flávio Silva Júnior promotor de justiça do município de Brité prefere nesse momento ouvir mais para se interar melhor do assunto todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar a sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião são dois microfones eu vou começar a chamar de dois a dois para vocês se posicionarem para agilizarmos melhor a reunião Edilson Vieira assessor do deputado Pinheirinho Cláudio Monteiro da Associação Comunitária Unidos dos Moradores da Vila Águia Dourada a palavra Edilson Vieira Bom dia boa tarde a todos eu quero cumprimentar a deputada Ione parabenizar por essa belíssima iniciativa cumprimentar todos os membros da mesa os vereadores amigo da nossa querida cidade de Milité e todos que estão aqui de certa forma deixaram os seus compromissos os seus afazeres para poder estar aqui nessa luta que é uma luta constante que é uma luta nossa então eu quero frisar eu estive à frente da Secretaria de Governo da gestão passada do prefeito Pinheirinho no qual estou representando e assim eu pude participar de muitas reuniões inclusive com a Copasa no qual tivemos muitos avanços como foi falado aqui da questão da construção da ETE a ETE nós tivemos uma inauguração dela parcial vocês me desculpem que eu estou um pouco gripado então eu estou com um pouco de dificuldade ela teve uma inauguração parcial meados de 2015 realmente é uma obra fantástica de primeiro mundo agora o que nós não podemos aceitar é nós moradores usuários pagar a conta alta como está sendo paga como está nós estamos aqui com esse objetivo para poder nós estarmos reclamando e aí nós temos aqui representantes dizendo que em 2002 foi feita a concessão com a Copasa que a culpa é de 2002 eu acho que nós não estamos aqui para poder buscar o culpado nós estamos aqui para poder dar solução num problema que nós temos que está instalado na nossa cidade eu tenho aqui dois exemplos do meu amigo você me permite eu estar de uma conta dele da Copasa num período de 12 meses aproximadamente um consumo de 7, 8, 9 metros cúbicos isso até o mês 9 quando foi no mês 10 foi quando teve o aumento dessa tarifa da cobrança de tratamento de esgoto a conta dele saiu de 8 7, 8, 9 metros cúbicos passou para 15 agora ele já está sendo onerado com percentual que é do tratamento de esgoto que ele não sabe inclusive e quem está pagando não sabe se esse tratamento de esgoto ele está indo lá para a Ete ou se está indo para a Petrobras como foi falado aqui para concluir então eu gostaria de pedir a Copasa que a Copasa através dos órgãos juntamente com o poder executivo que tem que estar fiscalizando tem que estar acompanhando os vereadores temos aqui nove vereadores aqui nós estamos bem representados do nosso legislativo para poder nós termos sucesso nessa questão porque mais uma vez o povo vai pagar a conta então quer dizer se está atrasada a obra não é problema do povo se não tem dinheiro a culpa é lá de trás lá do problema da esfera federal então nós não podemos pagar o preço mais uma vez por um desserviço porque se nós tivéssemos a ETI 100% funcionando para que nós tivéssemos o nosso esgoto de Birité 100% coletado e tratado certamente os custos seriam maiores eu como administrador de empresa eu sei que se um custo para poder tratar 65% como eu percebi eu vi aqui através da apresentação que eu acho que não tem 65% do esgoto tratado não eu para mim pela minha visão eu acho que tem no máximo 50% do esgoto tratado então agora o pessoal está pagando o tratamento de esgoto sei lá se realmente está tratando esgoto muito obrigado eu gostaria só de relembrar a gente dois minutos e que o convidado vocês podem dirigir a pergunta a alguém da mesa para responder algum convidado Cláudio Monteiro a palavra primeiro lugar eu quero agradecer a Deus e ao povo de Brité que tem demonstrado que Brité não é império aqui eles vão chegar vão impor para nós e nós vamos aceitar de cabeça baixa não nós temos que ter essa reflexão e atitude de liderança de autoridades aqui dentro do município para cobrar deles realmente o que for melhor para o cidadão de Brité eu em nome de todas as autoridades aqui eu agradeço a Ione Peiro por isso ter marcado essa audiência pública para o povo de Brité de modo também em nome da Câmara Municipal de todos os vereadores o Daniel Belmiro que foi através da Câmara que deu esse pontapé inicial para que a gente pudesse estar discutindo com a Copasa com as autoridades aí essa situação que hoje nós estamos aí de modo que eu também quero até lembrar uma fala do Daniel que ele falou que hoje o cidadão de Brité às vezes não pode nem molhar nem ter uma planta dentro da sua casa nem uma hortaliça às vezes tem muitas pessoas que falam Cláudio agora eu vou parar de plantar uma couve plantar uma verdura em casa porque essa taxa que a Copasa hoje está nos cobrando é uma taxa abusiva nós temos como objetivo aqui também provar a todas as autoridades ao cidadão de Brité que essa cobrança é uma cobrança indevida ela é abusiva eu quero estar falando com vocês que a Copasa ela foi fundada no dia 5 de julho de 1963 por meio de uma lei estadual 2842 para segurar a qualidade de vida e saúde da população de modo que a gente já viu que a Copasa infelizmente ela mudou o objetivo da Copasa mudou hoje a principal meta é lucrar exorbitariamente a qualquer preço como mostram os números nós temos aqui o reajuste da Copasa médio foi em torno de 8,38 enquanto nós temos aí um percentual de reajuste 4 pontos até 11,6 eu tenho várias provas aqui e quero dizer que nós mostramos aqui através dos últimos anos os lucros exorbitantes da Copasa que ela teve qualquer pessoa pode buscar no seu site eu vi um rapaz aí da SAI falando que justificando todas as tarifas mas ele queria que ele justificasse esses lucros exorbitantes em cima do cidadão que infelizmente ganham um pouco um salário mínimo e às vezes essas cobranças são tão grandes como eu vi falar através do PROCON o equilíbrio aonde que há esse equilíbrio aonde que há o equilíbrio que é uma coisa tão grande que eles nos cobram essa taxa aí que hoje vem aí com esse objetivo eu quero também estar lembrando a todos que muitos municípios já conseguiram reverter essa situação aí nós vimos um grande exemplo do rapaz do PROCON que é o Cataguases eu estava olhando ontem foi um dos últimos municípios que conseguiram reverter essa situação aí dessa cobrança dessa taxa eu quero lembrar a todos gente que a água é um recurso natural doado por Deus e não da Copasa ela apenas tem a concessão para administrar para o povo então ela está pegando a água que é nossa doado por Deus nos vendendo e cobrando de nós caro para estar realmente cobrando essa taxa aí para concluir para reaver eu quero dizer que esse processo de concessão ela tem merece uma revisão sabe a gente vê muitas coisas aqui que foram feitas de forma que devem ter uma revisão para que o cidadão para que os municípios e todos aí possam ter uma melhor qualidade de vida com um preço mais moderado muito obrigado a todos a gente agradece e aguarda que Belo Horizonte pode e Birité vai ter outra audiência para a gente continuar esse diálogo obrigada gostaria de chamar Helbert Braga do bairro Canoas e Felipe Bistênio do bairro Lago Azul a palavra ao senhor Helbert Braga queria agradecer a deputada Eone Pinheiros que quando a gente chegou aqui na assembleia nos recebeu eu e o Felipe Bistênio para estar vindo aqui fazer essa audiência aqui para estar resolvendo esse problema que se estende à cidade de Birité e a minha pergunta para sair é as contas subiram os dois últimos meses de R$ 35 para R$ 170 e de R$ 170 a R$ 917 isso dentro de uma casa que o pai de família ganhou um salário mínimo queria saber se vai ter uma restarção desse valor se vai resolver se vai também colocar um redutor de ar nesses canos porque fica soprando a noite toda as caixas d'águas entendeu parecendo que tem um capeta em cima do teatro fica a população nem dorme entendeu então eu queria saber se vai resolver porque para fazer uma audiência desse tamanho aqui não resolver nada entendeu o povo se deslocar faltar de serviço perder dia de serviço para estar aqui para não resolver não adianta queria saber de você se vai ter entendeu uma melhoria nesse tipo o povo de Birité ao representante da Arçai obrigada primeiramente bom dia a todos a deputada Ione Pinheiro só um pouquinho vamos deixar o Elbert primeiro responder o Elbert é o representante da Arçai obrigado pela pergunta Elbert duas coisas você falou então a conta que subiu muito e o redutor de ar primeiro o redutor de ar igual eu comentei tem outras questões ligadas nisso para o Elbert é um problema é uma questão não só no Brasil é uma Oi sim com certeza e pelo consumidor se sentir também lesado e por toda a engenharia entender Procon todas as análises a gente entender que isso é uma coisa que precisa ser discutida e ser analisado não só no Brasil então a gente já participou de outros congressos em outros países e é uma questão que ainda não foi exatamente definida Elbert porque tecnicamente tem grandes dificuldades então estou falando aqui não é como nem a saia nem nada é como engenheiro civil que já estudou por isso já sou formado em engenharia civil e saneamento então tem uma questão técnica que dificulta isso e acho que para esse ponto especialmente em Brité o grande ponto onde deve-se bater primeiramente é na manutenção porque se tem tanto ar é porque está tendo muita manutenção se tem muita manutenção é porque algo precisa ser analisado então além dessas obras que têm sido feitas e tal e desse sistema que a gente falou que é complexo provavelmente a gente ouve isso em todos os municípios não é só em Britéria mas tem que bater forte nisso aí e a Copasa precisa acompanhar o pessoal de campo precisa entender que tem é porque se tem manutenção demais mesmo tendo manutenção bem feita gente vamos só quem quiser falar só para poder mas sim então é isso que causa e a questão da conta eu acho que é muito importante vocês levarem na agência na agência lá de Brité essa questão da conta a gente tem uma ouvidoria da Arsai que apoia nisso mas aí tem as instâncias vocês podem entrar no site da Arsai lá também tem uma cartilha da ouvidoria e aí é importante vocês irem na Copasa protocolar também pegar um número de protocolo nessa primeira instância vai na segunda instância que é a ouvidoria da Copasa pega esse número de protocolo também e aí leva isso para a ouvidoria da Arsai porque essa análise pessoal quando é feita quando tem esse aumento de conta assim de uma hora para a outra tem que ser pontual porque existem várias questões muitas vezes eu já acompanhei vários casos presencialmente pessoalmente eu estive lá que às vezes bate várias vezes na casa dá portão fechado aí calcula média, 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 média e aí quando realmente consegue ir lá e faz a leitura efetiva do relógio aquilo dá um salto então pode ser isso e pode não ser claro então assim precisa analisar caso a caso para poder ver a leitura última leitura registrada e a leitura atual para poder ver se esse valor aí condiz a questão do bairro Canoas Canaã Lago Azul e São Pedro está vindo na conta coleta coleta com tratamento e o bairro Canoas Lago Azul Canaã e o São Pedro o esgoto todo deságua na lagoa de Birité como que os moradores devem prosseguir para tirar essa cobrança da conta dele que já que não tem porque diz que só pode cobrar a coleta se não tem um tratamento como o morador tem que fazer para estar tirando isso da conta dele até obrigado por você ter perguntado de novo porque foi feita uma pergunta pelo vereador Alain que eu esqueci de responder quando eu falei que ele falou isso exatamente isso Canoas, Canaã, Lago Azul se está cobrando 97.4 e esse esgoto está indireto está errado se estiver acontecendo isso tem que devolver em dobro aquela diferença e aí o que a gente vai fazer para ver igual eu pedi vocês puderem passar para a gente a lista de locais quando a gente for fiscalizar a gente vai presencialmente nesse ponto o que a gente faz a gente faz a análise do cadastro a gente pede o cadastro de rede para o pessoal do Copasa aí eles vão mostrar a gente vai lá ver a rede e se a gente ver que está condizente e aí igual foi mostrado ali no aquele desenho lá se a gente detectar que aquele esgoto não está indo realmente para a Ete aí tem que haver devolução em dobro e aí colocando isso na lista lá quando a gente for fiscalizar em campo eu consigo confirmar isso e dar a resposta com certeza Obrigada, Elberto Obrigada, Manu mas completando, Elberto eu vou passar aqui agora nas mãos dele o baixo assinado que foi feito do bairro Canaã Canoas Largo Azul e São Pedro vou passar nesse momento completando para Copasa também a palavra o senhor Felipe Bistênio do bairro Largo Azul Primeiramente obrigado deputada Ione Pinheiro por ter promovido essa audiência cumprimento a toda a bancada estamos aqui hoje nessa audiência pública e nós temos que escutar de um representante da Copasa que não há interesse da população em aderir eu gostaria que o representante da Copasa nos dissesse a nós moradores do bairro Largo Azul Canaã Canoas São Pedro qual vai ser a motivação em aderir à instalação da rede de esgoto sendo que a taxa vai dobrar a conta vai dobrar então assim o serviço não está sendo entregue não está sendo entregue então ou seja lá na minha residência na rua Caiapós precisamos urgentemente de uma instalação de uma rede pluvial o senhor Ivanildo que infelizmente não pôde se encontrar aqui hoje perdeu tudo no período da chuva a senhora Carmosina ali na rua Boré a rede de esgoto está voltando para a casa dela detalhe quando foi feita a instalação lá a época eu tive que faltar de serviço passei para o engenho e disse que essa rede de esgoto ela está acima do nível da rua esse esgoto vai voltar eu tive que ouvir a época até gostaria de deixar aqui também para o Ministério Público as seguintes palavras o projeto é este então assim qual motivação que o morador local vai ter sendo que realmente a rede pluvial não existe é lançada a rede de esgoto na Lagoa da Petrobras mas o serviço não é entregue então gostaria que o representante da Copasa que disse que a população não tem interesse nos dissesse qual é a motivação porque o serviço infelizmente não está sendo entregue e eu gostaria também de trazer uma pergunta do nosso colega ali o Jadir que ele pede que quando houver falta de abastecimento não houver abastecimento de água que a Copasa melhore a sua comunicação porque não está sendo alertada quero também dizer também como vai ficar o pessoal da grota com a previsão de instalar água lá gente criança criança tendo que subir para tomar banho para beber água a população está aqui eu já preciso de resposta então gostaria muito que os representantes da Copasa nos dê essa resposta hoje porque às vezes um não às vezes pode ser melhor porque não nós não vamos fazer porque fica gerando esse sentimento essa frustração então por favor fica aqui esse apelo a vocês que vocês não me respondessem qual a motivação porque se o serviço não está sendo entregue por que cobrar 100% palavra ao representante da Copasa Gilberto Boa tarde a todos Felipe, correto? Isso Felipe vou tentar pontuar aqui eu fiquei um pouco confuso na hora que você falou em relação a falta de rede de água pluvial esse daí eu não vou poder responder a rede de esgoto igual você falou ela foi construída lá na região acima do nível da rua eu até nós já estamos anotando aqui e nós vamos verificar todos esses locais onde que vocês estão fazendo essas considerações desde o início estão todos os endereços sendo anotados para que a gente possa verificar caso a caso porque eu não entendi essa questão da rede de esgoto acima do nível da rua ali na rua Boré sabe onde fica a rua Boré ali no bairro Lago Azul? tem o córrego que ele vem lá que ele recebe as águas lá do Canã do Canoas do São Pedro Lago Azul deságua tudo lá então como a rede de esgoto que foi instalada na época estava acima ela está acima bem acima do nível da rua a água desce o que vai acontecer? vai voltar então a rede de esgoto lá infelizmente foi mal feita mal elaborada eu morador de El na época Carmoset esse vício está mal feito isso vai dar problema lá na frente infelizmente a rua Boré eu conheço ela está o prolongamento da rua Boré tem um trecho onde que ela tem que ser a rede está acima do nível da rua sim mas é o interceptor e não a rede coletora lá está próximo a uma elevatória que inclusive estava previsto para lá e foi construído o interceptor exatamente agora esse local exato o que eu gostaria de propor para você nós temos aqui os nossos técnicos aqui da cidade o Sidney o Henrique o Rafael que é o nosso engenheiro lá da cidade para que a gente pegasse o endereço com você e aí a gente fazia uma vistoria em conjunto porque se tem alguma correção que tem que ser feita pontualmente a gente não está se furtando a isso aqui quanto ao outro item que é a melhoria da comunicação eu concordo plenamente com você a gente tem que estar melhorando essa comunicação dia a dia realmente é uma falha que a gente tem que tentar corrigir porque hoje a gente a Copasa até gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e reforçar a disponibilização dos canais de atendimento da Copasa porque foram citados diversas necessidades de manutenções quer seja pela deputada quer seja pelos vereadores que falaram aqui durante o período mas eu gostaria de pedir muito aqui principalmente para vocês que são multiplicadores para que divulgassem o 115 ele é gratuito o nosso o site está à disposição o aplicativo da Copasa Digital o Copasa Digital hoje eu acho que é o melhor caminho e mais rápido você pode inclusive incluir fotografias do problema para que a gente tenha agilidade na resolução dessas manutenções isso daí eu estou aproveitando a oportunidade para responder em geral então para que a gente consiga ser mais ágil nós precisamos ser comunicados muitas vezes nós recebemos telefonemos aqui de todos os vereadores que estão aqui de manutenções que ainda não estão registradas no sistema eu sei que a liberdade de vocês entrarem em contato com os vereadores 100% e eles vivem nos ajudando no dia a dia comunicando a necessidade de alguma manutenção quer seja de água quer seja de esgoto mas estou aqui reforçando que todos esses canais de atendimento da Copasa estão à disposição 24 horas sete dias por semana e nós temos a necessidade de ser informados para que a gente possa diminuir o transtorno para vocês que são os nossos quem paga o nosso salário são todos que estão aqui dentro dessa sala então para que a gente possa diminuir essa deficiência nossa nós temos todos esses canais liberados 24 horas por dia pode pode continuar comunicando aos vereadores que eles também fazem esse papel mas se puder através do Copasa Digital principalmente que hoje todos nós aqui várias pessoas aqui gravando tem a disponibilidade do canal ele é muito mais ágil muito mais rápido porque tanto para nós Copasa Arçai Ministério Público Prefeitura todos levam prejuízo quando você tem uma água vazando ou quando você tem um esgoto extravasando a questão do extravasamento de esgoto a maior parte das vezes ela está associada a mal utilização para concluir deputada eu vou querer uma prorrogaçãozinha eu te dou a palavra no final eu te dou nas considerações finais mas é importante você já concluir com o Felipe qual o dia e o horário que vocês podem fazer a visita em conjunto ele pode marcar aqui agora nós já concluímos agora ele pode marcar aqui agora com os nossos colegas que estão aqui tanto o Rafael quanto o Sidney são da área técnica do sistema de Ibrité então eles podem agendar aqui muito obrigado obrigada porque o sofrimento da rua Borel ele é antigo longo eu acho que passou da hora gostaria de chamar o senhor Geraldo Matos Barroso ex-vereador de Birité do bairro Jardim das Rosas e Josué Silva do bairro do Valde Barros da Associação da Casa Própria a palavra o senhor Geraldo Matos Barroso Boa tarde a todos eu quero primeiramente ir para avisar a deputada Ione Vieira essa mulher guerreira que vem com essa iniciativa aí com esse debate a gente vê isso aí muito lucrativo que é colher a ansiedade do povo que sofrido estou com um problema aqui essa conta aqui do Jardim das Rosas a pessoa paga ganha salário mínimo e vem 100% do consumo de água então e várias demandas mandei para cá fotografia lá do Montreal o Montreal é um bairro não está nem no começo sei lá do processo de canalização de esgoto de tratamento tem uma conta do indivíduo lá que ele pagou 86 reais 84 reais de taxa o normal era 21 de taxa de esgoto normal era 21 foi por 84 e pior ainda esse mês de dezembro veio 21 novembro veio entendeu deu uma consertada aí e aqui só respondendo aqui também um saindo um pouquinho da pauta aí falou sobre a água na grota eu quero ter para avisar os vereadores aí no meu tempo de mandato lá a gestão passada mandou um projeto para lá a câmara autorizando o executivo a alegresar as fundiárias e o nosso amigo aí sabe do problema lá nós fizemos várias reuniões da grota sobre a grota no meu mandato e o que que é lá você podia até falar aí se eu estiver errado todas as reuniões que vêm com a grota com vocês lá tem que alegresar a fundiária primeiro para depois entrar com esgoto com água e aí vem a câmara fica aí infelizmente tomando bombardeada nós tomamos bombardeada as lideranças de presente tomamos bombardeada sem dever quem sabe que a câmara os vereadores eles têm vontade de acertar em 100% mas isso precisa de um apoio que é fundamental da prefeitura e o que que foi feito nós autorizamos para concluir o prefeito lá alegresar as áreas as fundiárias e na minha região que é a Jardim da Rosa e o Bela Vista lá no lado do Montreal está parado até hoje não deu continuidade muito obrigado o senhor quer entregar as contas para Arçai para Copasa para o Com vou passar a palavra só um momento Josué o senhor Henrique da Arçai pediu a fala não é só porque na última fala da Copasa duas coisas a importância primeiro do registro pessoal muitas vezes eu fui fazer uma fiscalização também pessoalmente esses dias no Norte de Minas e o MP me perguntou como é que estava o atendimento às reclamações da população e a gente não conseguiu responder por quê porque é uma cidade pequena e o pessoal faz reclamação direto com o operador do sistema e aí a gente perde isso então assim é importante que vocês façam reclamação do sistema porque vai a gente vê lá o registro e vê quantas foram feitas dentro do prazo se não foi feitas dentro do prazo a gente dá uma não conformidade então isso é importante e a outra pergunta que eu ia fazer apesar de eu estar na gerência de fiscalização operacional uma dúvida minha que pode ser banal mas esse registro do digital vai para o SICOM? vai então todo mundo que registrar no aplicativo cai lá normal então só isso que é importante a palavra eu sou Josué Silva boa tarde eu sou do bairro do Valde Barros presidente da associação da casa própria e eu gostaria de salientar aqui uma fala que teve no início que sim nós temos sim que apontar os culpados porque está doendo no nosso bolso a irresponsabilidade daquele administrador naquele momento tá? da prefeitura municipal de Ubirité e daquela câmara que ficava de joelho para eles porque nós temos aqui uma pessoa que é o presidente hoje da câmara que naquele momento que é o senhor Daniel Belmiro votou contra esse projeto dizendo que ele prejudicaria a população porque que naquele momento o administrador da cidade não viu isso tem sim que fazer um jornal naquela cidade senhor Roberto Alegria senhores vereadores dizendo para a população quem assinou esse absurdo de 30 anos e eu gostaria de pedir o senhor senhor Daniel Belmiro presidente que fizesse um contato com a presidência das 639 câmaras municipais do estado para que haja uma luta estadual contra isso porque é um absurdo porque o que está colocado aqui senhoras e senhores não é uma questão local o que está colocado aqui senhoras e senhores é a privatização da água é a privatização da Copasa essa cobrança em 639 municípios senhores sabe para quê? para que haja superávit para que haja grana na Copasa para que ela seja privatizada porque ninguém vai comprar uma empresa valida é o momento de acabar com isso gostaria que o senhor Daniel Belmiro de novo convocasse a sua amiga deputada parceira deputada nessa casa para que nós pudéssemos discutir essa questão a deputada Marília com todo respeito a nossa deputada de Birité aos nossos vereadores eu gostaria de fazer esse pedido para concluir ok deputado e gostaria sim de dizer que o administrador daquele momento Toninho Pinheiro foi o culpado eu me sinto a Copasa dá lucro a Copasa hoje ela não está falida ela não é uma empresa falida pelo contrário ela dá lucro e muito lucro e outra coisa gostaria de deixar bem clara que eu quero é parabenizar o prefeito e os vereadores da época porque a Copasa é bem-vindo só quem morava numa madureira que sabe o que era só quem morava no Antônio Pinheiro Diniz no Austin Peir sabe o que era então é só quem sofria com isso e outra coisa a venda foi muito bem negociada não foi dada não não foi barata agora se a Copasa está cobrando esses preços exorbitantes na conta é outra coisa porque hoje nós temos uma Copasa com uma diretoria responsável nós temos hoje um governador responsável se nós não tínhamos no passado é outra questão mas hoje a Copasa e o governo de Minas merece a credibilidade nós não podemos é continuar aceitar esses preços exorbitantes fora da realidade que a Copasa não tem que dar lucro ela tem que atender o povo eu gostaria de chamar Edson Alves do bairro Palmares e Cláudio Monteiro Rezende da Associação Comunitária palavra Edson Alves boa tarde a todos queria agradecer a deputada ao Alain e as lideranças por ter feito com que a audiência acontecesse hoje aqui e lamentar não tirando os créditos do vice-prefeito Paulo Teres lamentar a ausência do nosso prefeito que essa é a hora do prefeito estar aqui olho a olho e não está vamos lá como o representante da Açaí falou que muitas pessoas foram desligadas da tarifa social eu queria saber dele porque para começar a cobrar essa taxa exorbitante chegou um papel na casa de cada um e por que que não chegou um papel comunicando aquela pessoa que mal tem acesso a uma internet para ela ir na Copasa ou ir na Prefeitura para recadastrar revalidar o seu cadastro o que faz em Birité desumano olha aquela região do Duval de Barros ali logo abaixo da casa do presidente da Câmara ali no final da Avenida Coronel do Duval de Barros aquela curva ali que vai para Bela Vista e Palmeiras a Copasa passou uma adutora ali há alguns meses e essa adutora só está dando trabalho gente todo dia tem um buraco novo ali isso gera transtorno para o motorista para o pedestre que mal tem passeio e para os usuários o bairro Palmeiras lá está sem água há semanas água chega de noite e falta de dia chega de dia e falta de noite gente vamos largar de politicagem vamos unir Câmara Prefeitura Deputados e vamos resolver o contrato ele tem como voltar atrás tem como fazer um novo contrato vamos focar nisso aí vamos deixar a vaidade política um pouco de lado e vamos olhar para a população e Birité é uma cidade uma das cidades mais pobres que tem na região aqui metropolitana então é isso que é a minha palavra gostaria de que vocês tocassem nos seus corações e olhassem o lado da população muito obrigado a todos obrigado quem está apto a responder a sai como se chama Edson desculpa Edson Edson a sai além da fiscalização da parte operacional que é a minha área tem a parte também da fiscalização da parte econômica que o Romulo está ali o gerente representante também quando foi feito isso a gente não analisou todas as contas de Minas mas a gente pegou uma amostra grande de contas e a gente viu que foi feita a comunicação na conta não, não a gente analisou em algumas a gente não conseguiu analisar todas as contas a gente não consegue analisar todos os usuários da Copasa hoje 16 milhões talvez mas na amostra que a gente olhou a gente viu que foi comunicado na conta então talvez seja até um alerta para a gente de ver que não, a gente a sai ver que só comunicar na conta talvez não funcione tem o poder que se venha como você falou recebe até se não falaram que se está lá no seu peso tem o microfone por favor identifique-se lá tem pessoas em Birité que foi cortada essa tarifa que não tem dinheiro para comprar nenhum gás cozinha na lenha então eu acho que vocês teriam que ter mais cuidado com essas pessoas porque essas pessoas votam e só deixar bem claro que parabéns ao novo governador que está passando a Copasa e a Semigalim é só um detalhe Edson nós lá saís não estamos preocupados com o voto porque a gente é parte operacional mas a gente analisou as contas então assim a ferramenta que a gente analisou na época foi comunicada na conta foi então a gente analisou isso mas hoje vendo vocês falarem isso e entendendo isso que você falou e concordo plenamente com você fica claro para mim que essa comunicação hoje ela não não é suficiente e aí fiquei sabendo agora que vai ter um novo programa de comunicação não podia explicar para a gente Obrigada a palavra Edson a Copasa já está estudando essas dificuldades que a gente está tendo de comunicação com os usuários o nosso superintendente de comunicação está tentando identificar meios mais fáceis da gente atender atingir a comunicação diretamente com o usuário que tem limitação de acesso infelizmente isso é da cultura do ser humano a gente lê na conta só o valor e o vencimento mas veio escrito lá sim que a revisão da tarifa iria mudar em razão da social isso não foi suficiente a Copasa já identificou isso e a gente está trabalhando para melhorar Gostaria de chamar o senhor Valdeci Tomás Balbino do bairro São Pedro e Cícero da Silva do bairro Cascata mas antes vou dar a palavra ao vereador Daniel Belmiro Gostaria só de ressaltar o seguinte essa luta ela já não vem ainda agora não nós tivemos uma audiência pública também lá no bairro no Bela Vista em 2017 pela falta de água com a Copasa e outros órgãos mais inclusive teve alguns vereadores que participaram naquela ocasião então é uma luta que vem já há bastante tempo então aí a gente vem agradecer mais uma vez para a gente conseguir trazer até essa embreia e aí é mérito não de um vereador é mérito dos vereadores não é do meu nem de ninguém e da comunidade que cobrou os vereadores então é mérito de todo mundo principalmente da população naquela ocasião foi feita uma promessa de gastar 19 milhões de reais na parte alta de Virité começaram lá em cima do Dorval realmente não sei porque eu não sou técnico mas eu acompanhei a obra da seguinte maneira digamos que tinha a canalização de 80 um cano que passava lá não sei exatamente quanto que é mas aumentaram digamos para 150 e na ocasião falaram com a gente que se não fosse suficiente que ia pôr uma elevatória lá em cima no Bela Vista então aqui mais uma vez deixo a reclamação que não adiantou fazer isso tem uma obra que não adiantou e aqui peço novamente para que seja feita uma elevatória ali em cima para que não falte água mais na parte alta e em Birité no geral obrigada vereador a palavra ao senhor Valdeci Tomás Balbino do bairro São Pedro Boa tarde a todos eu queria fazer uma pergunta aqui para o representante do PROCON específico porque o pessoal da Copasa falou que a gente fazer reclamação eu ouvi aqui do pessoal falando que a conta deles começaram a ser cobrada há dois meses atrás pelo contrário a minha eles começaram a cobrar no dia 27 do 3 de 2019 começaram a cobrar da minha rua lá primeiro chegou até chegou a minha residência esse papel o comunicado da Copasa e quando chegou a conta eu assustei com o valor da conta eu me dirigi até a Copasa aí minha primeira manifestação foi no dia 27 do 3 de 2019 foi feito direto com a ouvidoria da Copasa o que aconteceu? quando eu cheguei na Copasa o atendente da Copasa foi extremamente grosso quando eu cheguei para ele ele estava sentado atrás do computador quando eu comecei a falar com ele a respeito de água ele mal levantou os olhos com atitude arrogante mal educado despreparado para trabalhar expliquei para ele que não concordava ele simplesmente virou para mim e falou se você não concorda tira sua rede de esgoto e coloca uma fossa no seu quintal essa foi a resposta da Copasa está escrito aqui toda essa reclamação eu fui direto à ouvidoria está registrado na ouvidoria está tudo em papel na época como eu estava sozinho como eu falei para vocês que no meu bairro na minha rua começou primeiro não tinha tanta força então eu agradeço a vocês que estão nos ajudando agora mas enfim eu queria saber o porquê porque vem igual veio o nosso vice-prefeito e fala que foi um um papel que assinaram tempos atrás tudo bem gente acredito eu que dá para reverter isso só que já é a segunda vez que nós estamos reunidos aqui e fica um julgando para o outro a culpa é da prefeitura a culpa é da Copasa eu como morador e acredito que como qualquer um que está aqui hoje nós não concordamos com essa taxa é um absurdo então eu queria saber do Procon pelo que eu entendi o próprio responsável do Procon falou ah é julgado tudo na população é justo eu estou aqui com minhas contas de água aonde é 62 de água e 60 de esgoto aí vocês falaram em clareza a Copasa me enviou um técnico da Copasa lá em casa simplesmente para falar mas ele não conseguiu me provar que aquele esgoto da minha casa está indo direto para o tratamento de esgoto ele não me provou em momento algum então eu quero clareza eu quero que vocês provem para mim o pessoal da Copasa que o meu esgoto está indo direto para lá que vocês simplesmente dobraram as nossas contas tudo o dobro então eu queria um esclarecimento eu queria uma resposta do Procon em relação a isso e do pessoal da Copasa porque vocês não provaram para mim eu acabei de ouvir aqui que o esgoto do São Pedro vai direto para a Lagoa eu sou morador do São Pedro então não tem nada provado para mim de uma hora para outra vocês dobram a conta e falam o esgoto está indo para o tratamento para concluir então eu só queria concluir o seguinte eu quero resposta eu quero clareza não quero simplesmente que dobre a minha conta doutora Amari doutora Amari promotor de justiça do Procon na reunião de segunda-feira o que nós vamos fazer eu também convidei o coordenador do Procon municipal para ir a reunião essas questões individuais a gente tem que reunir todas e solicitar uma justificativa da Copasa em relação ao que aconteceu são questões individuais que podem estar relacionadas com o consumo ou não pode ter um erro de consumo pode ter um erro de cobrança isso tudo tem que ser analisado individualmente e a Copasa fazer as justificativas dela e aí na segunda-feira o que a gente vai sugerir eu estou conversando com o meu colega é que o Procon municipal venha e que a gente possa fazer é porque são muitas reclamações então o Procon municipal que atende o consumidor individualmente a gente tem que receber tudo isso e o colega coordenador do Procon municipal solicitar a Copasa a deputada já parece passou também uma lista com relação às pessoas que fizeram o baixo senado o que eu posso garantir é que o que está na resolução como condições gerar de fornecimento do serviço de água e de esgoto o que eu posso garantir é que nós não vamos todos os casos que estiverem com cobrança indevida seja a partir do Procon municipal seja a partir da promotoria seja a partir da coordenação do Procon estadual nós vamos atuar segunda-feira para resolver tudo isso entendeu agora são questões individuais que tem que ser analisadas e as respostas tem que vir tá bom obrigada a palavra ao ex-vereador Cícero da Silva do bairro Cascata bom dia boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar aqui a Ione Pinheiro deputada Ione Pinheiro e agradecer por esse socorro que está nos dando aí no bairro na cidade de Bilité eu vou falar uma coisa aqui que todos nesse plenário aqui já sabem de menos os senhores do Procon e do Ministério Público a cidade o povo de Bilité tem uma paciência gigante mas ela chegou no limite então quando eu falo isso porque inclusive o morador do Cascata está aí o senhor Fidel Cine aqui que são reincidentes reincidentes porque em 2001 a gente abriu um processo não dessa magnitude mas no processo de falta de água e chegada de ar e o Ministério Público junto com a promotora mandou a Copasa nos devolver em dobro durante um ano de água então assim para mim hoje deputado eu estou aqui hoje não é nem para fazer pergunta para a Copasa a Copasa para mim até hoje de fornecimento ela só nos prejudicou a população de Bilité hoje eu estou aqui é mais para fornecer e fortalecer um conteúdo para que os órgãos competentes como aqui presente como o Procon como o Ministério Público tenha conteúdo para inclusive solicitar a Copasa para que ela inclusive faça um ressacimento para os moradores de tudo que foi cobrado indevido como taxa abusiva da taxa de esgoto como a cobrança de ar e aí nós sofremos que aí o bairro Cascato aí eu posso falar com tranquilidade principalmente o pessoal da parte alta do bairro Cascato Petronina sofre com falta de água seis, sete dias a gente precisa solicitar carro-pipa para levar água para os moradores e isso depois de um certo conhecimento pessoal com o funcionário da Copasa que eles começaram a nos atender imagina aí por exemplo onde tem cadeirante deficiente criança, idoso como que fica um bairro sem seis dias sete dias sem água sim para nós é um absurdo então assim hoje nós estamos a cidade de Bilité está proclamando aos colegas aí do Ministério Público do Procon é que faça uma penalidade a Copasa que sempre lucrou monstruosamente algum ressacimento para que concluir algum ressacimento para que beneficie aquele que pagou sem poder rapidamente para concluir contas por exemplo que era 68 reais nessas últimas agora você gostou de 380 reais no bairro Cascato Petrolina pessoas que não tem condições nem de pagar 100 reais aí por exemplo rapidamente aí está falando por exemplo para ir lá procurar a Copasa o pessoal já paga ainda tem que pagar dinheiro gastar dinheiro com ônibus para ir até a Copasa fazer a reclamação e o para mim é um absurdo obrigado obrigada vereador gostaria de chamar o senhor Eustaque Rodrigues do bairro Canoas e agora Gorette Augusto do bairro Palmeiras mas antes eu gostaria de passar a palavra para o nosso promotor de justiça doutora Amaury Mata eu queria só deputada complementar que solicitar a Copasa que pudesse verificar a situação que aconteceu porque é inadmissível que um consumidor que procure o prestador para solucionar um problema possa ser tratado dessa forma solicitar que a Copasa pudesse apurar toda essa situação e depois pudesse reportar para o consumidor nós até pedimos já para tirar um xerox de todos os documentos nós vamos encaminhar nós vamos estar nós vamos registrar essa solicitação sua aqui na comissão tá bom a palavra obrigada promotor a palavra com o senhor Eustaque Rodrigues do bairro Canoas boa tarde a todos os presentes a deputada muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui na Assembleia Legislativa com respeito a essa audiência pública eu trago aqui uma uma conta que é minha mesmo e pertence a minha mesmo essa conta foi de 34 reais certo e 40 centavos o esgoto dinâmico de uma coleta né 10,85 é no mês 6 do 10 esse é o valor o valor do dia 5 do 11 é está no valor de 151 reais e 2 centavos certo esse foi o valor de um mês ao outro entendeu é um valor exorbitante um valor que é infelizmente pra mim que é pai de família não mudou nada a minha casa não mudou nada não fiz nenhuma construção não tenho empresa certo os senhores que estão aqui representando o Ministério Público e a Copasa não tenho empresa não fiz nada além da minha casa o que está lá entendeu pra mim poder pagar 151 reais em uma conta que simplesmente ela dobrou o preço além de tudo não só dobrou o preço mas a coleta né de esgoto dinâmico de 10,85 ela foi a 73,99 centavos eu queria a explicação dos senhores entendeu aonde já se viu isso eu por exemplo abro a minha torneira na minha casa aproveitando aqui o que o Helbert fez certo eu abro a torneira da minha casa e por incrível que pareça eu vejo chiá chiá somente o que está acontecendo é que simplesmente o meu hidromo está passando um ar tremendo não só o meu mas eu tenho certeza de praticamente a população toda de Britéia eu queria uma providência nisso eu assim eu fiquei sabendo que havia simplesmente um projeto de lei né estadual ou estadual e municipal que fosse colocado simplesmente um aparelhozinho que tirasse o ar de dentro do hidrômetro quando fosse passar eu queria saber se realmente existe esse projeto e que até no momento o meu hidromo não foi instalado para concluir tá então eu peço aos senhores representantes aí que estão aí senhores vereadores deputada Ione entendeu muito obrigado por essa por a oportunidade que tem nos dado e eu peço uma explicação aos senhores por favor quem da mesa está apto a responder Copasa deputada a Copasa vai procurar o consumidor a gente vai olhar pontualmente e vai responder no caso dessa fatura e os outros demais que também estão na mesma situação favor procurar nossos técnicos para a gente anotar os endereços e as matrículas que a gente vai analisar obrigada Gorete Augusto a palavra do bairro Palmeiras Gorete Augusto a uma correção é bairro Palmeiras estou vice-presidente do conselho municipal de saúde de Birité gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa na pessoa da deputada Ione Pinheiro e do nosso promotor do ministério público doutor Flávio nós temos uma saúde comprometida diante da oferta e da ineficácia do serviço ofertado no momento no município de Birité pela Copasa e Birité é uma fonte inesgotável hoje de água mas a sua exploração de forma desordenada hoje nos carece de um serviço ruim e caro que precisa se ter uma melhor avaliação e um melhor cuidado já que essa exploração comercial da água ela deveria estar sendo refletida numa melhor qualidade de vida para os munícipes e não é o que nós sentimos hoje pelo contrário hoje os usuários do município de Birité se sentem extorquidos lesados diante de uma concessão que hoje se encontra em vigor no nosso município através de um contrato que necessita ser revisto e nós solicitamos que todos os poderes aqui reunidos representados através do executivo do judiciário e do legislativo se tenha uma ação contundente a fim de que seja garantido aos usuários desse serviço um serviço de qualidade conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil e deixo a todos como de forma especial que avaliem e reflitam porque a água é um recurso limitado indispensável à vida de todos nós e o compromisso e o cuidado e o zelo para que nós temos uma água com qualidade que garanta saúde e condição de vida para todos e responsabilidade de todos aqui presentes independente do cargo da função a que exerça obrigado obrigado agora alguém da mesa está apto a respondê-la não ela só fez um comentário eu gostaria de chamar Cristiane Ramos do bairro Canoas e José Ostaque Ferreira do bairro Parque Estrela do Sul Cristiane palavra para Cristiane Ramos boa tarde eu gostaria de cumprimentar a todos em especial a deputada Ione Pinheiro e dizer que eu estou representando a dona de casa lá de Birité estou representando a todas as mulheres e falar sobre realidade estou aqui para falar da realidade essa taxa de esgoto está fora da nossa realidade porque o cidadão a maioria do pessoal de Birité é assalariado não está dando conta de pagar essa conta de água muito cara porque dobrou seria referente a dois meses que eu ia pagar eu ia pagar uma conta esse mês e outra outro mês e agora está dobrado a gente não está dando conta de pagar eu queria saber também já que eles estão falando que estão desviando nosso esgoto todo para a estação porque que a nossa lagoa de Birité está desse jeito a do Canaã essa cor e o odor mal feito e porque também estão as caixas estão bem que eles fizeram estão todas transbordando e eu moro lá na rua 14 na Canindé agora porque estão mudando os nomes e tudo e o esgoto lá está desse jeito a céu aberto então se tem tratamento por que está sendo jogado aqui e outra coisa que está acontecendo também lá no Canozo a água foi ligada água de chuva com esgoto está voltando na casa da população na rua 15 no número 290 na casa do nível voltou a água toda para o banheiro com fezes contaminando a sogra dele está até aqui que ela não deixou mentir que está voltando no Canaã também na casa do seu Antônio na Santos Dumont perto da elevação que eles citaram aí que estão tendo também está voltando se nosso esgoto está sendo levado para lá por que está voltando na rua 10 também água de esgoto na caixa d'água então a gente pede fiscalização do serviço prestado porque a gente como como consumidor tem que ter direito a uma fiscalização a gente quer saber se está sendo tratado mesmo e por que está voltando obrigada Cristiane você gostaria de entregar as fotos passar as fotos para Copasa para Arçai quem da mesa está apto a respondê-lo você deseja Cristiane esse ponto da disponibilização de esgoto lá se você relembrar da apresentação que eu fiz lá consta que 35% do esgoto de hibrite ainda é só coletado então não todo esgoto de hibrite ainda é conduzido para a nossa instalação de tratamento isso eu apresentei aqui apenas 64% do esgoto está sendo tratado então há muito o que se fazer e por que está cobrando então nós estamos cobrando pela coleta o esgoto joga na minha porta e vem me cobrar dobrado nós estamos cobrando pelo serviço prestado de tratamento de má qualidade eu tomo a liberdade peço desculpa discordar de você que a estação de tratamento da Hete de Birité é uma referência e o efluente que sai de lá eu apresentei a foto dele a Arçai fiscaliza isso e a gente apresentou o relatório o esgoto tratado na Hete de Birité está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação está voltando tudo na caixa eu te ouvi então vou te pedir para você me ouvir agora quanto ao esgoto que está voltando da rede pluvial a rede pluvial não é operada pela Copasa o morador que está indevidamente ligado na rede pluvial deve regularizar a situação pedindo para ligar na rede coletora da Copasa a gente não tem operação da pluvial que é de competência da prefeitura então a gente não vai responder sobre isso porque o seu esgoto está voltando para dentro da sua residência porque está lançando na pluvial eu peço peço uma parte aqui somente para complementar essa informação ela falou aí de uma questão de às vezes quando tem chuva retornar na rede de esgoto isso é um é uma campanha que a Copasa faz vamos falar assim direto pedindo as pessoas e aqui nós temos multiplicadores de que não interliguem a água de chuva na rede de esgoto porque se retorna esgoto quando nós temos chuva é porque as pessoas não estou falando que são os atingidos não estou falando assim são as pessoas que moram naquela bacia que interligaram a rede de chuva a rede de água de chuva a rede de água pluvial na nossa rede de esgoto e isso muitas vezes aí vocês muitas vezes nós somos questionados em relação por que a Copasa não fiscaliza isso a Copasa não tem poder de polícia para poder entrar dentro das residências das pessoas essa interligação ela é realizada na maior parte das vezes dentro das residências então fica aqui mais um apelo da Copasa pedindo a conscientização das pessoas para que não interliguem a água de chuva na rede de esgoto a rede de esgoto ela é calculada ela é projetada apenas para comportar o esgoto e infelizmente além de ocorrer esses estravasamentos citados aqui todos aqueles problemas de entupimentos normalmente são por arraste quando a chuva vem de detritos que estão no pátio ou nas ruas e que interligam e aí automaticamente são levados para a rede de esgoto que ocorrem os entupimentos agora quanto as manutenções tanto na casa na residência da senhora que a senhora citou quanto as demais nós voltamos a pedir as pessoas para que procurem aqui os nossos técnicos para que deixem os endereços para que a gente possa fazer uma verificação pontual e tentar responder pontualmente obrigada para lá quer continuar quer falar mas quem fez a ligação foi a copasa do rede de esgoto não foi o morador que fez a água de chuva não ele pegou da rua inteira e fez isso e está voltando e inclusive está voltando nas caixas d'água como é que a minha ligação volta dentro da caixa d'água é fezes lá na rua 10 vou deixar a palavra para o Henrique D'Arsai espera aí deputada uma parte só aqui para retornar na caixa d'água ela teria que passar dentro do sentido inverso do hidrômetro então não é possível agora então eu reitero aqui eu reitero aqui a disponibilidade nossa em verificar pontualmente porque isso daí não tem não comporta a rede de água gente ela é de pequeno diâmetro por favor então se teve algum problema de contaminação da rede de água ou algum problema de danificação das duas redes isso daí tem que ser tratado pontualmente porque não tem como numa numa rede de água pressurizada ela ocorrer um lançamento de esgoto e essa água retornar então eu peço às vezes dentro da própria residência tem algum ponto que a pessoa não conhece e que está interligado a rede de esgoto a rede de água de chuva e aí a gente a partir da hora que a pessoa disponibiliza nos dá autorização para verificação a gente consegue até mesmo orientar essa pessoa porque se está ocorrendo dentro da própria residência essa interligação é a única forma que tem como retornar numa caixa d'água posso um minuto como você chama desculpa Cristiane olha só pessoal eu queria falar uma coisa aqui eu queria que a Copaz ouvisse com um pouquinho de carinho mesmo eu vou falar exatamente o que vocês falaram de maneira diferente Cristiane tem uma coisa hoje na rede no sistema chama PL é o posto iluminar para que existe o posto iluminar ela é aquela caixinha que fica no passeio aquela caixinha ela não serve para nada a não ser extravasar caso o esgoto volte é para não entrar na sua casa então a legislação exige que até o PL é responsabilidade do morador do PL em diante é responsabilidade do Copaz então assim por que eu estou falando isso dessa maneira e agora eu volto para vocês Copaz Sérgio eu vou ter que discordar de você Sérgio Sérgio você Cristiane desculpa Cristiane mas dificuldade de você quando ela falou que o serviço é ruim você falou assim que é excelente acho que não é só um minutinho é porque muitas vezes Cristiane eu falei isso uma vez lá em Divinópolis vou dar dois exemplos Montes Claros tem mais problema de falta d'água do que Divinópolis a gente ouve mais reclamação em Divinópolis do que Montes Claros por que? é só pela maneira que a gente fala então se ela está aqui é porque ela realmente está sofrendo e ela acha que o serviço não é bom então assim por mais que a gente discorde eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque senão não estaria todo mundo aqui então o fato da ETI ser excelente o fato da ETI ter uma eficiência muito acima da média do Brasil não quer dizer não quer dizer que o serviço seja excelente senão não estaríamos todos aqui não é isso? então olha você eu estou respondendo a mesma coisa que a Copasa respondeu mas é preciso Copasa que a gente tenha cuidado nessa questão da comunicação especialmente de ter empatia porque quando ela questionou o percentual eu vi que pessoas não entenderam assim por que que 30% não está tratando mas está cobrando 97% então está claro que ainda não está todo mundo ninguém entendeu ainda exatamente aquilo que eu falei no começo o fato de 30% das pessoas não estarem conectadas faz o seguinte essas 30% que não estão conectadas não pagam por esgoto o valor que é cobrado é sobre o serviço prestado então assim o que eu falo para a Copasa é preciso a gente ter um pouco mais de tranquilidade para poder explicar para a população porque muitas vezes eu falei a mesma coisa que eles falaram de uma maneira um pouco diferente então Cristiano se eu puder explicar depois eu te explico um pouco melhor tecnicamente e tal mas isso evita muito muito esse desconforto tá bom? quero te agradecer também Cristiano e queria que você depois passasse para a nossa equipe porque só quem sofre é que sabe eu gostaria de chamar José Ostaque Ferreira e Marlon Bruno Vilela do bairro Morada Sérgio José Ostaque com a palavra bom dia eu moro no bairro Estrela do Sul e no bairro Estrela do Sul tem um problema a água fica jorrando em cima do asfalto até dois, três dias eu tenho um vídeo sobre isso se todas as águas que rolaram em cima do asfalto for bem usada ninguém fica sem água e outra coisa nós temos que buscar o passado sim e achar o culpado alguém foi culpado se eu sou prefeito de uma cidade eu assino alguma coisa eu sou o único culpado porque eu tenho o direito de sancionar ou vetar o projeto se chegou errado da câmara para a prefeitura eu ainda tenho o direito de vetar e eu queria saber da Copasa é só é só como que fica essas águas que ficam estouradas na água porque Ibirite é a cidade que mais tem água estourada para tudo enquanto é lado e eu agradeço também o Claudio Monteiro que começou essa reunião e agradeço a Ione que deu sequência obrigado Obrigada representante da Copasa Gilberto José Eustáquio eu reitero aqui as considerações que eu já fiz inicialmente é a questão da gente a gente precisa da colaboração de todos os moradores em nos comunicar esses vazamentos a gente trabalha incessantemente para poder diminuir esse tempo de atendimento a partir da hora da geração isso é uma meta que a gente recebe todo ano da Copasa quer seja a diretoria anterior a diretoria atual a primeira palavra do presidente no dia da apresentação dele foi precisamos sempre estar buscando a melhoria do atendimento então peço a todos aqui reitero ao senhor José Eustáquio realmente me entristece muito quando eu passo em uma determinada rua eu rodo muito as pessoas aqui de Birité que me conhecem ao longo desse tempo aqui sabem que eu gosto de ir a campo gosto de verificar nos locais e peço insistentemente que às vezes infelizmente a gente passa por uma rua vê um vazamento quando a gente liga na Copasa estou falando no meu caso o vazamento ainda não foi informado e às vezes os moradores param o carro e falam tem dois dias que está vazando então peço mais uma vez a todos que nos ajudem comunicando o mais rápido possível os vazamentos através de todos os canais que foram disponibilizados ok? Falar no microfone só por favor é importante essa questão do Zé Eustáquio também gente nós oficializarmos também é um pedido que nós temos que oficializar da Zé Eustáquio Ferreira gostaria que a assessoria se dirigisse até ele gente e pegasse esse endereço é triste a gente perder tempo e pegar o telefone ligar esperar três dias a água continua vazando sem um funcionário da Copasa ir lá e consertar eu não ouvi o nome do senhor já disse o senhor já disse é muito importante eu até vou aproveitar o comentário do senhor para fazer um comentário aqui a nível do senhor que reclamou do atendente da Copasa nós a empresa Copasa ela orienta todos os seus empregados eu sou um deles a atender bem a todos os clientes agora infelizmente se ocorreu um erro de um funcionário isso pode ser inclusive se o senhor tem o número do protocolo eu peço ao senhor peço encarecidamente como empregado da Copasa que preciso desse emprego para que o senhor reclame junto à ouvidoria quer seja da Copasa quer seja da Arçai porque o senhor tendo o número de protocolo igual o senhor falou de uma reclamação de vazamento de água que demorou três dias para poder ser citado é porque esse protocolo não foi aberto corretamente então eu peço encarecidamente a todos que ao abrir anotem esse número do protocolo repito mais uma vez que o dispositivo Copasa Digital já permite isso automaticamente você tem isso registrado automaticamente sem precisar ficar na fila aguardando o atendente poder atendê-lo ok obrigada a palavra ao senhor Marlon Bruno Vilela do bairro Morada da Serra olá boa tarde a todos presentes na casa cumprimento a mesa a pessoa da deputada Ione Pinheiro e gostaria também de ressaltar aqui o interesse da deputada por cuidar bem dessa cidade gostaria que outros deputados estivessem aqui assim como o Mauro Tramonte foi muito bem votado na nossa cidade mas deve estar ocupado lá na Rede Record nesse momento no seu programa Balanço Geral infelizmente a questão que o nosso país ele vive um dos piores momentos econômicos 13 milhões de desempregados 38 milhões vivendo a informalidade esses tributos eles vêm cair nas costas do trabalhador justamente nessa hora correto? mas eu queria abrir um precedente que importante é devido a questão da falta de água apesar que o fator da taxa já foi bem elaborado para as pessoas que falaram eu presto serviço no bairro de Lourdes aqui na rua São Paulo e também presto serviço no Belvedere e raramente se vê a falta de água nesses locais a nota de 100 reais do trabalhador de Ibirité ela é igual do Belvedere do Lourdes do Sion do Gutierrez da Savasse e por que que a água falta todo santo dia em Ibirité e não falta no bairro de Lourdes? por que que a água falta todo dia em Ibirité e não falta no Belvedere? né? e por que que o buraquinho quando abre no chão né? lá na Alameda Oscar Nieman igual eu presenciei trabalhando lá se vai lá e com menos de um dia arruma-se o buraquinho vazando água porque está em frente a casa do desembargador e já o morador de Ibirité na sua rua lá que está com péssimo asfalto geralmente abriu muito buraco nessa chuva e não está tendo recapeamento não sei por que que a prefeitura de Ibirité não está mais recapeando já o asfalto demora um, dois meses para arrumar esse buraco isso aí é a diferença social que assola o nosso país e vem da onde? vem dos poderes que deveriam cuidar de nós igual a Copasa que tem que fazer jus a ser um bom prestador de serviço tem que fazer jus a ser um bom prestador de serviço e que não cobra barato não cobra muito caro igual o mesmo que a Açai disse é o mesmo valor que é cobrado em todos os municípios mas o tratamento é diferente aquele que tem poder aquisitivo ele pode mais o buraco dele é arrumado no mesmo dia a água não falta para eles mas para nós falta todo dia minha mãe fala assim deixa eu lavar o quintal que daqui a pouco a água vai acabar ele é a empresa que eu presto serviço há alguns anos acho que eu vi duas ou uma vez faltar água mas assim esporadicamente eu queria só a explicação de vocês sobre isso porque falta água para o pobre todo dia e nós estamos do lado da reserva de tabuões a água sai do nosso lado a água não sai daqui da praça não a água sai lá da reserva de tabuões do nosso lado mas primeiro ela vem para cá para o rico para depois ir para o pobre e se faltar o pobre se vira o pobre não tem parente que é desembargador não tem parente de deputado não tem parente que é juiz então não tem meios de acesso de reclamação eu queria que vocês respondessem só isso porque que a água falta para nós e não falta para quem tem dinheiro muito obrigado obrigada Marlon alguém da mesa está apto a responder Gilberto da Copaz eu tenho que fazer uma colocação aqui o seguinte você falou muito bem a nota de 100 reais aqui vale o mesmo valor lá em BDT eu trabalhei em diversas cidades do estado de Minas Gerais pela Copaz em todas elas eu me empenhei ao máximo para poder atender bem aqueles que estavam pagando o meu salário inclusive eu então essa colocação que o senhor fez aí de cunho social de diferença de responsabilidade de diferença de prazo de atendimento elas são fiscalizadas pela agência reguladora por isso que eu reitero a necessidade dos protocolos dessas reclamações parece que eu estou aqui salvando a Copaz não eu quero é ter o conhecimento do problema para que a gente possa trabalhar e a questão de falta d'água constante em Ibirité eu sinceramente nós temos aqui nós recebemos ano passado uma fiscalização da agência reguladora onde que ela foi lá no bairro Novo Horizonte e instalou diversos aparelhos que medem a pressão durante as 24 horas do dia durante um período de 15 dias então hoje esse tipo de colocação eu peço que as pessoas lógico nós temos sempre que melhorar temos sempre o que aprimorar não estamos aqui colocando a Copaz em volta a uma nuvem de fumaça nós queremos sim conhecer cada detalhe para que a gente possa atuar nós sempre colocamos aqui que nós temos a necessidade de aprimorar a qualidade dos nossos serviços mas nos colocamos à disposição mais uma vez para receber essas reclamações através dos nossos técnicos aqui para que a gente possa avaliar pontualmente caso a caso gostaria de chamar o senhor Gelder Gonzaga do bairro do Valdibars e Sérgio Egino de Pirapitinga mas antes nesse momento eu gostaria aqui que o senhor Jorge Soares Coutinho vice-presidente do Conselho Comunitar de Segurança Pública de Ibiriter do Concep ele gostaria de passar um ofício gostaria de falar no microfone doutor um ofício tanto para Arçai como para a Copasa que com as demandas em relação aos moradores do bairro Los Angeles Parque Elizabeth Marilanja pedindo providências imediatas porque tem cobrado uma taxa de tratamento de esgoto que não existe nesses bairros isso é caso sério gente isso é um absurdo quero que vocês levem essa demanda dos moradores do bairro e tragam uma solução imediatamente a palavra o senhor Gélder Gonzaga boa tarde a todos eu tenho aproximadamente 48 anos mora dentro de Ibiriter e quero deixar aqui o mesmo agradecimento ao nosso representante dentro de Ibiriter a todos agradecimento a Ione que está aí na saluta também nosso vice e exclusivamente o nosso representante a população eu quero dizer para vocês o seguinte nós éramos muito mais felizes quando não tinha Copasa porque nós éramos dois irmãos nós tomávamos banho todo dia que nós buscavamos água na mina no córrego lá embaixo e depois que existia a Copasa passava dois irmãos tomando banho na mesma água porque no outro dia seguinte se nós usássemos o chuveiro a água da Copasa esse dinheiro que nós tínhamos do meu pai comprar alimento pão para nós que eram dois irmãos iam faltar na nossa mesa e para nós hoje nós temos um representante que está nessa luta aí para nos ajudar eu só gostaria de sair da Copasa vai tirar essa taxa ou não vai não queira que abaixa não porque cada dia que você cobra você está tirando o pão da mesa da mãe que levanta quatro horas da manhã que está trabalhando as mulheres levantam quatro horas da manhã trabalhando aí e tem dia que ela tem que trabalhar é mais um dia a mais mais uma hora a mais para não faltar na mesa então eu estou falando para vocês o seguinte porque eu tenho certeza que eu estou falando tenho certeza que eu estou falando o que a Copasa está fazendo está tirando realmente o pão da boca do filho do trabalhador está bom? olha só isso alguém da mesa está apto a responder? quanto a tarifa a saída é fina aquilo que a gente explicou é o valor linear para o estado inteiro mas eu até recebi aqui essas tarifas por exemplo de locais onde foi falado que não está sendo prestado o serviço a gente vai pontualmente ver para poder confirmar se realmente está acontecendo a prestação ou não se não estiver acontecendo além de suspender a gente vai mandar devolver em dúvida obrigada agora eu gostaria também de passar aqui um relatório gente com fotos recentes de alguns pontos com situação crítica encontrada em vários bairros do município de Ibirité aí eu vou passar tanto para a Arsai como para a Copasa um ofício também questionando a todos os dois medidas rápidas para verificar e tomar atitude quanto ao preço estipulado para os moradores de Ibirité e informar também os encaminhamentos desta audiência mas antes eu vou perguntar aos convidados da mesa se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais Ministério Público doutora Maurício só agradecer deputada o convite e dizer que segunda-feira nós vamos discutir essa questão de novo junto ao Ministério Público ok obrigada ao senhor estaremos juntos o promotor obrigada pela presença procon também obrigada pela presença a Copasa a Copasa nós nos colocamos à disposição para verificação de qualquer item isoladamente para que a gente os nossos técnicos estão ali estão à disposição para que a gente possa fazer verificação de ponto a ponto em relação às dúvidas ao encaminhamento do esgoto à estação de tratamento ficou acertada aqui uma verificação pela agência reguladora então eu acho que isso vai dar sustentação a Copasa vai dar tranquilidade de comprovação do encaminhamento do esgoto até a estação de tratamento obrigado e por fim acho que a gente fala que isso a gente vai fazer uma fiscalização em cada ponto que foi colocado e se a gente receber mais a gente vai também e a Arçai vai eu queria pontuar de novo a questão para o município do plano municipal de saneamento básico pessoal isso é fundamental a atualização disso e confirmar isso já tem então é confirmar atualizar e para isso migrar para um novo contrato de programa que defina metas com prazos valores e de maneira clara para a gente poder também fiscalizar com mais eficiência gostaria de passar a palavra ao presidente da câmara Daniel Belmiro gostaria de deixar aqui uma uma sugestão que se pudesse uma vez que a gente está vendo aqui que com a Copasa e a Arçai vai ser meio difícil da gente conseguir amenizar a situação dos moradores então gostaria aqui de pedir encarecidamente ao nosso doutor Flávio aqui e o doutor Amorim que se pudesse porque os vereadores aqui falam em nome da comunidade uma vez que a gente teve 400 pessoas lá e as pessoas não pôde vir aqui ainda foi foi pouca pessoa eu tenho certeza se a gente for marcar uma outra pode contar que vai umas mil pessoas pode ter certeza disso então gostaria de deixar uma sugestão aqui que suspenda essa taxa imediatamente da coleta de esgoto deixe aqui essa sugestão até que se realmente prove que a água está sendo que o esgoto nós estamos sendo tratados dentro de Birité adequadamente e quando houver isso realmente puder comprovar que está sendo tratado que se cobre então aquele valor que realmente está sendo tratado se é 30% do esgoto que está sendo tratado de Birité que se cobre 30% que se é 50% que se cobre 50% porque nesse exato momento nós não temos 50% da água da rede de esgoto tratada de Birité então deixe aqui a minha sugestão eu acho que é mais que é justo e vocês escutaram de todos os moradores os que vieram que está sendo um absurdo então eu pedi em nome do povo de Birité em nome da comunidade que a gente esteve lá e olhou o sofrimento da cara que as pessoas que recebem no máximo um salário mínimo daquelas que estão trabalhando eu peço pelo amor de Deus que se imediatamente que se suspenda essa taxa de esgoto porque o pessoal de Birité não aguenta mais pagar essa taxa de esgoto em Birité nesse exato momento no mais muito obrigado a cada um de vocês presidente eu queria lhe convidar também para participar da reunião segunda-feira eu acho que nós podemos sentar nós teremos a promotoria da comarca a Arçai a Copasa a coordenação do Procon o prefeito peço que ele que ele participe já conversei com o meu colega se o senhor quiser participar também será um prazer assim como nós também fizemos o convite ao gabinete da deputada se puder participar na segunda-feira eu acho que vai ser uma conversa muito boa e a gente pode tirar essas conclusões eu estava conversando com a Iona aqui que a gente tem uma reunião segunda-feira mas certamente eu vou faltar na reunião se eu não tiver como suspender ela vou tentar suspender essa reunião se o senhor não puder pode encaminhar o representante certamente estarei na segunda-feira vou deixar de se não tiver como suspender a reunião certamente estarei na segunda-feira porque é interesse da comunidade e quando é o interesse da comunidade hoje a câmara está de porta aberta nós somos funcionários do povo e a gente tem que ir aonde eles demandam e a demanda nesse exato momento é isso e a gente vai estar lá muito obrigado pelo convite Obrigada Daniel eu gostaria de perguntar ao vice-prefeito Paulo Telles deseja fazer uso da palavra uma palavra com o doutor Paulo vice-prefeito bom ouvi a audiência pública o tempo inteiro e acho que foi acho que foi bem importante e eu não tive ontem para cá não tive condição de falar de falar com o prefeito para trazer um posicionamento dele sobre essa questão mas eu acho que vai estar aí dentro da linha do presidente da câmara dentro da fala importante que ele já teve aí mais de uma vez e nós fazemos o convite do Daniel que a gente faça isso junto de levar a ele uma informação o mais próxima possível do que aconteceu aqui está certo? eu acho que é muito importante para ele tomar conhecimento e naturalmente que ele estará integrado aí nessa luta do povo da nossa cidade sabe? da minha parte eu acho o seguinte que a audiência certamente pelas contas que foram apresentadas os depoimentos a participação do pessoal lá embaixo o depoimento da Copaz eu acho que essas questões aí de ver a questão do ar no hidrômetro o problema de erros aí nas contas de falta de deficiência de água aqui e acolá quer dizer essas vamos dizer esse varejo e que são muito importantes são numerosos eu acho que vai ter resultado agora aquela questão básica do contrato que tem a prefeitura com a Copaz e a Açai funciona e estabelece as tarifas tomando como base normas e legislação que orienta a Açai quer dizer essa parte aí é que eu acho que é o fundamental porque vai atingir o município inteirinho problemas pontuais eu acho que eu não não tenho jeito de calcular quantas pessoas vão ser isso sabe? quer dizer foi dito aí eu também falei rapidamente quer dizer o contrato o município de Birité tinha uma rede de esgoto própria administrada pelo município pela prefeitura está certo? e a cobrança era pequena mesmo e a luta do município não estou dizendo da prefeitura não estou dizendo de minha administração de todas as administrações a luta do povo de Birité foi de construir rede de esgoto durante muitos e muitos anos quer dizer a rede de esgoto que foi repassada para Copasa foi resultado de luta do povo lá durante mais de 20 anos então essa a medida que entregou isso para Copasa é que originou e não foi para com e não foi assim é com a visibilidade que teve e coisas que mostraram que de repente ficaram isso foi tudo previsto aquele material foi um resumo dessa situação quando foi feita e outros políticos na época fizeram também inclusive campanha eleitoral naquela época criticando isso e alertando a população para esse problema está certo quer dizer foi previsto isso está nas normas da Açaí esse valor que está hoje de 100% da rede do que gasta com água gastado com esgoto não foi uma coisa que aconteceu depois por acaso não isso é norma já se sabia disso naquela época já foi colocado no material e nas discussões nossas naquela época com a população então eu acho que o importante é um acontecer uma atitude pesada está certo do município dos líderes comunitários dos vereadores do prefeito da prefeitura está certo com o respaldo e o acompanhamento como sempre foi das pessoas que lidam com a copasa na nossa cidade com o acompanhamento importante de todos os vereadores está certo da deputada da Ione Pinheiro e todos os deputados amigos que tem na Assembleia Legislativa no sentido de mexer nesse contrato tem que mexer nesse contrato senão a conta vai ficar dobrada e pesada mesmo para todo mundo não tem outro jeito não são varejo é o básico para concluir entregue e na entrega estabeleceu isso e nós vamos ficar deixando isso a vida inteira quer dizer o município a população é obrigada a ficar pagando essa conta de esgoto porque foi feito um contrato com a copasa lá em 2004 foi exatamente em 2004 eu acho que não acho que nós temos força para lutar é força interesse popular mesmo lá são perto de 200 mil habitantes e a grande maioria é uma cidade dormitória o pessoal trabalha mora lá mas trabalha em Betinho para concluir então é uma situação grave mesmo com essa crise atual econômica é a situação piora mais ainda mas independente da crise a coisa é barra pesada você pagar uma conta de água que vinha agora pagar uma conta de esgoto nesse nível não está legal não é legal não é assim plausível para a população trabalhadora pobre que o nosso município tem muito obrigado para concluir vereador Chico Canoas a palavra deputada na verdade eu voltei à tribuna mas é para falar com o senhor Marlon viu Gilberto porque quando a Cristiana Tianinha desculpe Tianinha minha amiga falou que a rede esgoto lá no Canoas entrou dentro da caixa d'água pode ser na verdade Gilberto um acidente mas só que os dois aí o Marlon tipo assim desmentiu ela que é mentira só que os dois Canoas estavam quebrados no mesmo rumo na mesma direção um próximo do outro ou é perto da casa do irmão do Elpt que está aqui desculpa não saber seu nome e isso aí é fato aconteceu mesmo então é só mesmo para defender a bandeira da Cristiana que ela também está aqui igual ela falou em luta da comunidade isso uma quebrou o esgoto vazou dentro da rede de água e a rede de água empurrava puçava o esgoto para dentro da caixa d'água assim então viu Cristiana você não vai passar nunca enquanto eu estiver perto de você pode ter certeza obrigado obrigado vereador em virtude desta audiência alguns requerimentos foram formulados eu gostaria de fazer a leitura dos meses que deverão ser aprovados na próxima reunião da comissão o primeiro deles é para que seja realizada uma audiência pública no município de Ibiriter para debater para debater a cobrança dessas tarifas do tratamento do esgoto todos praticados pelo município junto com a Copasa e a Arçai outro requerimento também que nós estamos aqui apresentando gente que a cópia hoje as cópias taquigráficas desta reunião sejam encaminhadas ao promotor de justiça do Ministério Público de Ibiriter a superintendência da Unidade de Negócios Metropolitana de Companhia de Saneamento de Minas Gerais a Câmara Municipal de Ibiriter a Arçai a todos o PROCON da Assembleia ao PROCON estadual então nós vamos continuar esta luta e vamos encaminhar para que tenha um prosseguimento estamos pedindo também gente que seja realizada uma visita técnica tanto da Arçai como da Copasa junto conosco somos empregados de vocês empregados do povo de Ibiriter eu como deputada como vice-prefeito o prefeito que lamentavelmente não compareceu e juntamente com os vereadores nós temos que continuar gente o que está acontecendo aqui hoje é importante darmos continuidade fazemos visitas aos bairros a estas obras paralisadas também como a Cachoeira da Madureira gostaríamos também outro requerimento é que seja feita uma campanha de divulgação sobre o direito dos usuários do serviço de saneamento básico a tarifa social com orientações sobre os procedimentos para aquisição desse benefício porque muitas vezes só lembram de cobrar de mandar o bilhetinho a cobrança que aumentou a conta que a conta está assim mas na hora também do cidadão conseguir esse benefício social então na próxima reunião com certeza esses requerimentos serão aprovados encaminharei também a Câmara Municipal para conhecimento de todos no mais eu quero agradecer a todos aqui presentes agradecer ao promotor a Copaz a Arsaia cada um de vocês desejar a vocês um feliz Natal que Deus abençoe a família de vocês o ano de 2020 com muita paz e com muita saúde cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe de vocês